A número regimental com a presença da deputada Beatriz Serqueira e dos deputados Betão e professor Cleiton. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão e debater o projeto Mãos Dadas anunciado pelo governador do Estado e pela secretária de Estado da Educação, tendo em vista que o referido projeto não foi debatido previamente e de forma ampla com toda a comunidade escolar. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência informa que foram convidados e convidadas para esta audiência. Analise de Jesus da Silva, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Fórum Estadual Permanente da Educação, já presente conosco remotamente. Urgeu Ribeiro da Silva, conselheiro suplente do Conselho Municipal de Educação de Betim, já presente conosco remotamente. Jaqueline Ferreira Piedade de Castro, especialista em Educação Básica da Escola Estadual Cônigo José Maria, da cidade de Três Pontas, também presente conosco remotamente. Sirlene Aparecida Pereira de Freitas, professora da Escola Estadual, doutor Lélio de Almeida, do município de Poço Fundo, também presente conosco virtualmente. Padre Matheus Arantes da Silva, professor de Filosofia e Sociologia da Rede Pública e Privada de Minas Gerais, também presente conosco virtualmente. Múcio Alberto Cordeiro Alves, diretor estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, já presente conosco virtualmente. Andréa Mismoto Carelli, promotora de justiça e coordenadora do Proeduque, também presente conosco virtualmente. Diego Severino Rossi de Oliveira, economista e coordenador técnico do Diese, da subsessão do Sindicato UTIMG. Também convidamos a secretária de Estado da Educação, Júlia Santana, que fomos informados que estará representada por Igor de Alvarenga Oliveira, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Educacional da Secretaria de Estado da Educação, e também será representada pela Patrícia de Safreitas, assessora-chefe de articulação municipal. Nós ainda não identificamos a presença remota dos representantes da secretaria, ao qual vamos verificar se já estão conosco para iniciarmos a audiência. Também convidamos Andréa Pereira da Silva, secretária municipal de Educação de Oliveira e presidenta da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais, a Undime, que até o momento também não está presente conosco remotamente. Passo a palavra para a Patrícia de Safreitas, assessora-chefe de articulação municipal, que nessa audiência está representando a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Patrícia, a palavra está com você. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu participe dessa audiência pública. Eu gostaria de passar a palavra, deputada Beatriz, antes de iniciar a apresentação do projeto Mãos Dadas, ao subsecretário Igor Alvarenga de Oliveira e Capatá de Roja. Então, eu passo a palavra para o Igor Alvarenga Oliveira, que é subsecretário de articulação educacional da Secretaria de Estado, aqui representando a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que aqui está. Cumprimento a todos presentes, em nome da presidente Beatriz Serqueira, deputada Beatriz Serqueira. Neste momento, eu gostaria de solicitar ao deputado Beatriz Serqueira que eu faça alguns preâmbulos aqui antes e depois a nossa superintendente, Patrícia Sá, irá fazer uma apresentação mais técnica do nosso projeto Mãos Dadas. Por gentileza, então, a minha fala inicial e logo depois a fala da Patrícia. Tentarei ser bem breve para que a gente possa se ater mais aos aspectos técnicos da apresentação e que todos fiquem de posse das informações. Pois bem, hoje Minas Gerais conta com um cenário nacional que não é muito favorável para nós, que nós temos hoje na nossa rede, é 320 mil alunos sob responsabilidade do Estado, que quando olhamos 320 mil alunos dos anos iniciais, quando vamos fazer em comparação, vamos olhar no cenário nacional, o Estado de Minas Gerais, ele é o segundo Estado nacional que está responsável por essa demanda de 320 mil. Então, no cenário nacional, ele está em segunda colocação em números absolutos. E sabemos que a nossa LDB, ela diz exatamente que os entes, Estado e município, devem preocupar principalmente com a organização da rede, em que municípios, eles assumem a demanda dos anos iniciais e logo o Estado também, em regime de colaboração, assume a demanda dos anos do ensino médio. Pois bem, isso construído com muito diálogo e deve ser uma organização de rede. Sabemos o quanto que é importante uma rede organizada, temos exemplos nacionais, desculpa, um exemplo nacional, principalmente do Estado do Ceará, que hoje tem 99% da sua rede que já está sobre responsabilidade dos municípios, quando a gente fala de anos iniciais, e o Ceará responsável pelo ensino médio, o Estado. E também vemos um resultado positivo do Ceará que, desde 2005 até 2019, ele apresentou um crescimento de 125% do crescimento do seu IDEB. Podemos ver aí que a LDB, ela estava correta ao dizer que os dois entes, eles devem dialogar e organizar a sua rede. Pois bem, dentro desse cenário e sabendo das possibilidades futuras, principalmente até 2026, que é o novo Fundeb, comemorado por diversos aqui pela aprovação do novo Fundeb, que o Estado de Minas Gerais irá receber, até 2026, uma complementação de verba, através do VAAT, de cerca de 400 milhões de reais de acréscimo de repasses financeiros. Este é um momento muito importante para que possamos organizar a nossa rede, organizar com um programa muito bem estruturado, feito através de muito diálogo e que já podemos, durante a nossa construção, dialogar muito com a AMM, com a UNDIM, com a UNCME, com o Conselho Estadual de Educação. Podemos, nesse momento, por agora, fizemos uma apresentação para a Defensoria Pública, também contamos com a apresentação para o Ministério Público. Já temos agendamentos de reuniões com a DEONG, com o Sindicato dos Trabalhadores. Também fizemos uma solicitação de agendamento com o Fórum. Então, são instituições que, neste momento, nós estamos ainda dialogando e apresentando o nosso projeto. Esse projeto vem para essa organização de rede da nossa Minas Gerais, que sabemos o quanto é importante. Pois bem, além dos repasses que o projeto Mãos Dadas já vem contemplando, que são os repasses já usuais da rede, que é o repasse do Fundeb para o município, QESI, PENAI e outros repasses que já tem, o projeto traz consigo uma complementação de investimento para os municípios adequarem a sua rede para esta absorção dos alunos dos anos iniciais. Digo aqui apenas alunos dos anos iniciais, diferente do que foi propagado em alguns cantos, que são os alunos dos anos finais. Não, nós estamos dialogando com os municípios apenas para a absorção dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. E essa complementação, essa verba como investimento, ela vem exatamente para que o município possa construir escolas, construir salas de aula, construir creches, investir em imobiliário, transporte escolar. Essa é uma decisão do município, que o município, dialogando com a secretaria, através de um estudo que fizemos muito minucioso, podemos chegar a algumas situações de cada município e apresentar para esse município as suas necessidades e o município construir, em conjunto com a secretaria, a possibilidade de construção ou ampliação da sua rede. É um projeto que vem como um formato de adesão. O município pode aderir a esse projeto, como também pode não aderir. Ele pode aderir parcialmente, totalmente, mas o Estado tem a obrigação de dialogar com o município para que possamos evoluir nessa organização da rede educacional de Minas Gerais, visando um melhor atendimento ao nosso aluno. Já utilizando como base os processos que tivemos no passado, em que o Estado, por algumas vezes, repassou apenas o mobiliário para... Desculpa, só o prédio para o município e deixava o município sem condições de seguir com esses alunos e deixando o município para situações difíceis, nós também pensamos e estruturamos todo um acompanhamento pedagógico para os nossos municípios, que a Patrícia também irá dizer. Além disto, para os nossos servidores, também fizemos um desenho e um formato muito bem estruturado, oferecendo aos nossos servidores capacitação para que eles possam lecionar em outros níveis de ensino. Pensando também nos nossos servidores, a possibilidade de adjunção por um ano no município, com ônus para o Estado, e ainda um estudo muito cuidadoso feito com os nossos regionais, estudando as possíveis remoções que possam acontecer dentro da própria cidade. Este programa, além do investimento financeiro, ele traz o cuidado ao servidor com todo esse planejamento, ele traz o apoio pedagógico e também o apoio administrativo. Por isso, o nome Mãos Dadas, em que o Estado se aproxima do município para poder dar ao município condições de absorver essa demanda dos anos iniciais. É por meio de adesão, diferente do que outros disseram. O município pode dizer não, será respeitado dentro do seu não, porém nós estamos numa tratativa muito próxima dos municípios. Me parece que a gente está com uma dificuldade de conexão com o Igor. A Patrícia pode dar sequência? Por favor. Posso sim, deputada Beatriz. Bom dia novamente a todos. Vocês me escutam? Sim. Eu tive um problema técnico aqui, mas eu acho que já recupero. Bom, gente, acho que o nosso subsecretário, ele fez uma explanação contemplando inclusive aspectos técnicos, mas eu gostaria de trazer uns pontos que são muito importantes no que foi considerado no momento da construção do projeto Mãos Dadas. Nós temos hoje 437 municípios onde o Estado ainda atende alunos de anos iniciais do ensino fundamental. Todos os benefícios que o nosso subsecretário trouxe para essa reunião, para essa audiência, eles chegam a estes municípios. Com uma diferença, nós cuidamos de cada especificidade local. Então, não fizemos um projeto com um único formato porque entendemos e sabemos que as necessidades são diversas. Por isso, promovemos seminários ao longo desses últimos meses, trazendo de forma bem transparente o que o projeto propõe. Quais são esses benefícios? Quem é a demanda de alunos? Quais são as estratégias para que o município consiga absorver da forma mais adequada essa demanda de estudar? não é um processo de municipalização de qualquer jeito. A própria forma como o projeto se apresenta, por adesão, traz tranquilidade a prefeitos, secretários municipais e comunidades escolares que estamos cuidando de cada parte, de cada ator. ao longo desses últimos meses, nesses seminários, fizemos uma apresentação do que o projeto se propõe, que é a possibilidade do município absorver os anos iniciais hoje atendido pela rede estadual, que é o que ele precisa para adequar a sua rede física, qual o valor que ele precisa para essa adequação, e o Estado ele entra como esse agente, esse ente, na colaboração desse apoio, dessa transformação, dessa adaptação dos espaços, prédios, inclusive com possibilidades do município implementar a sua educação infantil, porque a gente sabe que muitos municípios ainda não conseguem atender por falta de espaço físico e de estrutura, pedagógica e estrutura suficiente e necessária para esse atendimento. A partir dos seminários, os superintendentes se reúnem com secretários municipais e prefeitos e passam ali todos os dados e informações específicas. o prefeito, diante desses, de posse desses dados e informações, estuda com a sua equipe, para depois ele tomar a decisão. Então, ao contrário do que está vencendo, divulgado por alguns segmentos, nós não estamos obrigando os municípios, nós estamos mostrando as condições que ele tem para fazer e possibilitando essas condições quando os municípios não têm, trazendo toda a condição de repasses federais e estaduais para o atendimento dos estudantes, toda a condição pedagógica que o município necessite de apoio, o Estado está apresentando para esses municípios cursos de formação para os profissionais da própria rede municipal, formação essa que possibilitará aos municípios alavancarem os seus IDEBs, interpretarem o resultado das avaliações externas e oferecer uma estratégia pedagógica diferenciada para que o aluno consiga alcançar aquilo de conhecimento que ele ainda não consolidou. Além disso, estamos trabalhando com outras possibilidades, de construção, ampliação de salas, adaptação de prédios, coabitação de forma a garantir que cada ente federativo garanta a sua independência no atendimento, porque a gente sabe que muitas vezes o formato anterior da coabitação não permitia essa independência, então o projeto também traz essa possibilidade e a importância de trazer aqui que fizemos em cima de tudo que vimos de processos de absorções de anos iniciais pelo município nos últimos anos, quais os problemas identificados? Foi em cima destes problemas que construímos o projeto Mãos Dadas. O projeto Mãos Dadas tem que trazer soluções e é isso que ele propõe a cada município, a cada escola, a cada comunidade escolar. Outro passo importante que o projeto se preocupou, que a nossa gestão se preocupou, é com o cuidado na apresentação da situação funcional de cada professor. O Estado é responsável pelos professores, isso é responsabilidade nossa, então cuidamos também dessa parte. A cada professor envolvido no processo da absorção será apresentado a sua situação funcional e quais as possibilidades e oportunidades que esse profissional terá para crescer. Cursos de licenciatura serão oferecidos, possibilidade de que ele tenha uma formação complementar na própria alfabetização, porque eles poderão optar pela adjunção com ônus para o Estado, então eles continuariam no atendimento dessas turmas, os professores efetivos pelo período de um ano com ônus para o Estado e com as possibilidades de formação complementar, ele poderia retornar à rede a partir deste primeiro ano, que é o ano de transição e que entendemos que temos que oferecer a esses municípios a condição também desse responsável por essas turmas, a partir deste ano de transição ele retorna ao Estado com todas as garantias que esse professor tem, o Estado está preservando isso, seja na continuidade em sala de aula, em outros níveis de ensino, pois o Estado oferecerá essa possibilidade a esses professores, seja em outras funções na escola do mesmo município, a gente tem ouvido a aflição de muitos professores com uma divulgação equivocada que tem se espalhado pelo Estado de que professor, por exemplo, que dá aula em Belo Horizonte ou que dá aula em Betim vai ter que se deslocar quilômetros e quilômetros para outra escola para ser alocado, considerando que aqueles anos iniciais serão absorvidos pelo município respectivo. Não é verdade, o professor ele terá a garantia de permanecer no mesmo município em outra escola e se da opção dele for é que ele sai desse limite do município onde ele fez o concurso e está lotado. É outra preocupação nossa, todos os professores terão acesso a essas informações e de como terão também acesso às formações complementares oferecidas gratuitamente pelo Estado. E acredito que fechando aqui a minha fala a questão da estrutura física desses municípios como eu pincelei no início também foram pensadas aqui pela equipe da Secretaria de Estado de Educação para possibilitar ao município condições mas caso o prefeito aponte o secretário municipal aponte outras estratégias outra forma de bem atender a sua comunidade claro que o Estado vai possibilitar e vai dar condições aos municípios de se planejar o projeto ele vem com uma antecedência justamente para que a gente organize e se planeje da melhor forma possível para que no início do próximo ano letivo consigamos absorver adequadamente essa demanda de alunos eu acredito que eu contemplei todos os pontos do projeto não de forma como eu gostaria minuciosa para não me estender muito na fala e para dar oportunidade também a todos que tenham dúvida ou que entenderam de forma não condizente com o que o projeto se propõe de colocarem a sua palavra e de ser esclarecido ponto a ponto muito obrigada deputada Beatriz e demais presentes obrigada Patrícia obrigada Igor registro a presença que está conosco também a deputada Ana Paula Siqueira e a deputada Laura Serrano vou passar agora para as considerações o professor Wendel Mesquita também está conosco eu vou passar agora para as considerações do Diego Severino Rossi de Oliveira economista e coordenador técnico do Diese da subseção do Sindicato de Minas Gerais bom dia a todos eu gostaria de agradecer o convite para estar falando um pouco sobre desse gostaria de agradecer o convite para estar falando um pouco sobre desse projeto que não é um projeto simples porque é um projeto que vai mudar a vida de várias famílias de várias situações da prefeitura e ele tem que ser debatido amplamente não pode ser feito em seminários reuniões exclusivamente com as prefeituras a comunidade escolar tem que ser envolvida no processo e não apenas comunicada após a decisão da prefeitura sem dizer que existe uma organização estadual que fala que a municipalização na descentralização do ensino deve ser realizada deve ser aprovada nas câmaras municipais e a proposta do projeto de lei que o governo colocou sobre esse projeto é para retirar esse processo então assim nos meus 15 anos que eu tenho acompanhado a situação do estado foram cinco governadores que passaram em todos eles em todos os casos todas as decisões feitas às portas fechadas conversas às portas fechadas às pressas sem diálogo com a comunidade com a população com os interessados envolvidos sempre trouxe prejuízo e esse prejuízo nunca foi para o governo do estado esse prejuízo sempre foi para a população para os servidores para um monte de gente então quando fala que teve um estudo minucioso por que não divulgaram esse estudo minucioso que a secretaria fez porque tem um site do projeto Mãos Dadas e o site é basicamente só 11 perguntas com respostas não tem detalhamento de todo o levantamento não fala como por exemplo foi citado aí a questão do vai deslocar não vai deslocar professor e nos municípios onde só existe uma escola estadual o servidor que não quiser fazer a disjunção ele vai trabalhar onde eu estou falando tem cidades que isso acontece então assim detalhes pequenos que mudam com a vida do professor dos trabalhadores da escola não foram divulgados e uma audiência pública seria interessante que todo esse debate fosse colocado mas me falando então na questão do projeto eu vou começar pela parte da complementação que o governo fala que o projeto mãos dadas não apresentação o que o projeto mãos dadas ele ele está no até a última parte o projeto mãos dadas ele vem no orçamento do estado através de uma ação da secretária de educação que chama atendimento aos municípios mineiros essa ação já existe já tem há bastante tempo e ela pode passar pode passar e ela está sim distribuída são 592 milhões previstos nesta ação para o ano de 2021 e a maior parte dos recursos está sendo no que está chamado de contribuições que é o que eu vou estar explicando um pouquinho para vocês também mas o que acontece nesse projeto não tem no que tem de informação no que está público não há nenhuma forma não tem nenhuma explicação de como esse dinheiro esses recursos vão ser distribuídos entre os municípios não tem não fala será que vai ser uma negociação individual a depender do caso com o prefeito não vai ter nenhum critério metodológico explicando você vai receber isso aqui nesse município os municípios que precisam de construir escola vai ter direito a x, y alguma coisa assim não tem então a princípio o que está público não tem regra então a gente não sabe como será distribuído então como a gente não sabe como será distribuído a gente pode falar que na média pode passar que na média que na média vai ter 1 milhão 1 milhão e 304 milhões por prefeitura se todas as prefeituras aderirem ao projeto então assim se todas as 442 municípios aderiram ao projeto então esse aporte de recursos se fosse 592 milhões todos eles como o subsecretário diz em torno de 420 milhões então o valor vai ser vai ser inferior a esse 1 milhão de reais pode passar e o que que seria o que é considerado a despesa para o estado chamada contribuição são despesas que quem está recebendo não tem obrigação de contrapretação direta de bens e serviços e não é irreembolsável pelo estado então ou seja o estado vai repassar esse recurso para as prefeituras a prefeitura em tese não precisa prestar conta e o estado não vai devolver só que aí o que aconteceu depois do lançamento das discussões que foram feitas aí veio o PL que vem colocando sim que vai ter critérios se não usar direito vai ser suspensa a transferência de recursos e que as prefeituras tem que apresentar prestação de contas e ainda fala pode passar por favor que a secretaria de educação vai ser responsável pela fiscalização da execução dos projetos mãos dadas ok até aí tudo bem mas eu tenho um questionamento a fazer pelo seguinte será que a secretaria vai dar conta de fazer a fiscalização principalmente se todos os municípios aderirem por que eu estou falando isso porque eu tenho uma certa experiência com alguns conselhos estaduais aqui e somente nesses últimos anos eu tenho visto uma demora imensa da secretaria de estado de educação em entregar as prestações de contas aos conselhos eu vou citar aqui a questão do conselho da alimentação escolar do CAI a prestação que o último trimestre de 2020 ele foi entregue no prazo correto no tempo certo no dia 22 de janeiro aí na reunião do conselho que foi no mês seguinte dia 27 foi apresentado os questionamentos sobre a prestação de contas e o estado só respondeu no dia 15 de novembro no dia 15 de novembro foi dada a resposta muito tempo depois aí depois no mês seguinte na nova reunião ainda surgiram dúvidas o estado o conselho fez novos questionamentos no dia 16 e o estado foi responder só no dia 10 de dezembro um ano um ano depois para ter tempo para responder a pergunta dos conselheiros do CAI aqui só um parênteses aqui para não falar que o CAI a prestação de contas não foi aprovada no ano de 2019 em 2020 foi aprovada sim foi aprovada porque sempre sempre que atrasa tem um prazo no sistema e os conselheiros sempre ficam com medo do FNDE suspender o repasso da alimentação escolar como está no artigo 20 então acaba tendo uma certa pressão para aprovação mesmo sendo aprovação com ressalvas para evitar que o estado fique sem o repasso da alimentação escolar então aqui a gente está vendo que tem uma certa dificuldade está tendo uma certa dificuldade eu não sei o motivo não estou questionando o motivo mas teve uma dificuldade para a resposta para analisar a prestação de contas da alimentação escolar e aqui nós estamos aí também no conselho estadual do FUNDEB que a prestação de contas do último trimestre que normalmente era sempre entregue em fevereiro foi entregue dois meses depois no início de em abril então o que que me vem a pensar como que a Secretaria de Estado de Educação vai garantir que a prestação de contas que a fiscalização da aplicação desses recursos está ocorrendo em tempo de forma de forma não em tempo real mas como que isso vai se dar porque a Prefeitura ela pode vir acabar como é um recurso pela sua origem pela sua classificação ela pode ser utilizada em outras áreas aí vamos supor que uma Prefeitura acabe utilizando parte do recurso para uma área que não seja do projeto mãos dadas como é que vai ser isso entendeu vai ter equipe será que o pessoal não está sobrecarregado vai contratar gente para poder fazer a fiscalização ou vai dar mais serviço para os servidores para fazer essa fiscalização porque não adianta falar que vai fiscalizar e e suspender repasse se não tiver gente para poder fazer isso se não tiver esquema para poder fazer esse tempo porque depois que foi utilizado o recurso depois que acabou e for e for querer questionar alguma coisa aí o tempo já se for aí entra provavelmente processo na justiça e tudo mais então a questão dessa fiscalização me preocupa por essa situação no qual se encontra a ou a equipe técnica da secretaria em termos de construção da prestação de contas por exemplo no caso só de duas de dois conselhos fora as outras questões de outras prestações de contas que as escolas têm que entregar e tudo mais aí no site da 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 Secretaria de Educação quando fala sobre o projeto de mãos dadas tem lá as perguntas aí eu separei uma delas que se refere à distribuição da complementação dos recursos do projeto de mãos dadas lá está perguntando se há risco de não assumir seus compromissos lá está falando claro não, não há nenhum risco porque os recursos estão garantidos na lei orçamentária do estado mas a gente sabe que o valor que está na lei orçamentária não necessariamente é o valor que existe no caixa do governo então é por isso que na própria lei a secretaria fala o valor no paracundo do artigo 5 o valor do incentivo financeiro está condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária nós estamos falando no caso ação atendimento aos municípios de onde virá esse recurso que o maior valor orçado anualmente historicamente foi de 41 milhões de reais foi de 27 e a execução foi de 41 milhões de reais que foi no ano passado então a gente está falando de uma ação eu sei que vai mudar um pouco o perfil mas que o recurso disponível era um valor muito pequeno em relação ao que está sendo proposto agora então aí já há uma incoerência ela está no discurso falando que não tem nenhum risco sendo que na própria lei fala que depende se vai ter dinheiro em caixa ou não com relação às matrículas a informação que eu tenho que é do censo de 2020 são de 330 mil 388 matrículas que estão compreendidas em todos os municípios que tem que o estado oferece os anos iniciais o subsecretário falou em 320 mil e no próprio site também está em 320 mil isso deve ser muito porque essa queda nessa diferença de quase 10 mil alunos deve ser porque está usando dados já de 2021 que deve estar refletindo a queda das matrículas no geral do estado já em 2021 em relação a 2020 de quase 90 mil matrículas então essa diferença deve ser por isso depois eles podem explicar porque a gente teve uma redução das matrículas em 2021 aqui no estado então o que vai impactar eu separei aqui nessa tabela por tamanho da população dos municípios o que a gente tem aqui que vai ser um aumento médio para as prefeituras de absorção de 54% quase 55% do número de matrículas do atendimento vai aumentar em média 55% nos municípios menores você tem essa absorção vai ser um pouco maior então o que nós estamos falando é isso a gente vai ter que pegar os municípios que inclusive tem município que não tem rede nunca não oferece anos iniciais e vai assumir o que está no estado então é uma mudança total na vida do município então a gente tem que entender o seguinte que esse projeto ele está dizendo basicamente isso que vai aumentar 55% das matrículas nos municípios então o que as prefeituras tem que fazer elas tem que verificar se ela tem essa capacidade de absorção e com relação quando ao repasse dos recursos que foi dito do FUNDED do salário de educação da alimentação escolar dentre outros o transporte escolar não porque o transporte escolar as prefeituras praticamente todas já recebem o recurso direto da União então isso não vai fazer diferença para elas em termos de aumento de recursos mas aqui é bom explicar o seguinte isso acontece independentemente do processo de municipalização ou desse projeto se uma escola fechou por qualquer motivo que seja e acabou que o município teve que assumir essas matrículas o Estado tem que fazer isso porque o recurso que ele está recebendo é com base nas matrículas que foram para o município então ele faz esse ajuste então esse recurso que vai fazer é só um ajuste que se for tudo municipalizado é só um ajuste não é recurso que o governo do Estado está dando para o município porque ele tem que dar devido ao projeto Mãos Dadas não é um ajuste que independe do atual projeto o que o projeto Mãos Dadas está dando é aquele aporte de recurso previsto no máximo de 592 milhões ou até no máximo de 592 milhões no caso do salário e educação cada município vai receber 271 reais por aluno esse é o preço do per capita estimado para o ano de 2021 então se o município tiver 10 matrículas que serão municipalizadas ele vai receber 2.700 reais então é esse o valor no caso das das prefeituras o conjunto delas das 442 prefeituras receber tem estimativo para receber 238 quase 240 milhões de reais do salário de educação em 2021 se todas elas aderiram ao projeto o conjunto delas vai receber 89 milhões de reais é um aumento considerável no conjunto de 37 e meio por cento por enquanto nós estamos falando só da parte bonitinha que é a parte da da receita tem a questão da alimentação escolar do PNAE pode passar a questão do PNAE o per capita do PNAE está em 72 reais para esse ano então as prefeituras vão receber esse ano na estimativa 43 44 milhões de reais se todas elas aderirem ao programa o governo do estado vai ter que repassar 24 milhões de reais isso daria um aumento de 54% no repasse aqui eu tenho que fazer só um parêntese o recurso da alimentação escolar é um recurso carimbado que só pode ser utilizado para aquisição de higienes alimentícios então a QES ela pode ser utilizada para outras formas inclusive de acordo com o tribunal de contas para pagamento de pessoal então já alimentação escolar não só para aquisição de higienes alimentícios então é um recurso que vai entrar a receita que vai entrar com destinação certa para comprar alimentação alimentos não pode utilizar para outra coisa então vamos dizer que é uma receita que no final das contas é de soma zero porque entrou vai entrar os 27 milhões a mais para comprar alimentação e esses 27 milhões tem que gastar com alimentação e vem a questão do repasse do recurso do Fundeb que aí eu queria fazer um esclarecimento antes de entrar nos dados sobre os recursos do Fundeb por quê? porque com a aprovação do novo Fundeb vai ter sim aumento dos recursos para os municípios mas aí tem que ter muito cuidado ao se falar isso por quê? porque o repasse de recursos ele depende no Fundeb do número de matrículas no estado porque ele é um fundo estadual e da arrecadação do próprio governo do estado e dos municípios para fazer a redistribuição como é que era feito antigamente? você fazia essa conta aí calculava o mínimo nacional o mínimo por aluno no estado se o estado se esse fundo estadual tiver um mínimo menor do que o definido nacionalmente aí a união vai ter que complementar se não não tem complementação qual que é a mudança agora? isso continua só que se o estado o fundo ele for superavitário for acima do mínimo mas os municípios que fazem parte desse estado alguns deles tiverem o seu respectivo valor anual mínimo por aluno inferior ou nacionalmente vai receber a complementação da união ou seja antes não agora sim então são esses então esse aumento expressivo de quase 400 milhões que o governo do estado vem falando que é esse valor mesmo não é para todos os municípios mineiros são para todos os municípios que tiverem valor mínimo anual inferior do definido nacionalmente então o segundo estudo feito pela consultoria de orçamento e fiscalização financeira da câmara dos deputados no ano passado em Minas Gerais a estimativa é de 490 municípios mineiros dos 853 que vão receber essa complementação da união e destes então a gente tem que falar assim e dos 442 municípios que podem aderir ao projeto Mãos Dadas 265 estão nessa estimativa então não serão todos os municípios como está falando no site lá que vai aumentar 400 milhões para os municípios mineiros dentro do projeto Mãos Dadas no site lá então não são todos os municípios que vão ter esse aumento esse aporte de 400 milhões de reais para de acordo com o Fundeb então acho que isso tem que ficar claro porque fica aparecendo que por causa do projeto Mãos Dadas eles vão ter aumento de recursos devido ao novo Fundeb não o aumento de recursos se tiver a adesão ao projeto vai ser por questão do número de matrículas isso não quer dizer que vai enquadrar o município para receber a complementação da união então isso tem que deixar claro essa essa questão do Fundeb tá aí no caso do Fundeb a gente tem o seguinte no caso dos anos iniciais a gente tem um per capita da zona urbana que é de 3.941 e da zona rural que é 4.533 isso significa o que? se todo mundo aderir ao projeto o Estado vai repassar para essas prefeituras do Fundeb que ele receber 1 bilhão 319 milhões de reais tá então o que que acontece hoje as prefeituras tem do Fundeb como um todo para receber 647 bilhões de reais estimativa se aderirem o aporte ao fundo total do Fundeb aqui esse valor de 647 não é só relativo aos anos iniciais tá então o que o Estado vai repassar de anos iniciais para o município é os municípios 1 bilhão 319 milhões de reais isso significa um aumento de 20.3% na arrecadação do Fundeb para os municípios então aqui nós estamos falando aqui para lembrar aqui que o Fundeb vai aumentar 20% alimentação escolar 54,5% mesmo percentual do número de matrículas e o salário de educação 37,5% o percentual de crescimento das receitas está muito inferior à capacidade a média de absorção dos das matrículas então a receita vai crescer percentualmente menor do que as matrículas vão crescer no município pode passar então juntando essas três principais fontes de recurso o estado vai repassar para as prefeituras 1 bilhão e 400 milhões de reais só que o que acontece a gente não pode tratar uma municipalização apenas pela ótica da receita a gente também tem que trabalhar um pouco o custo porque a gente sabe que só absorver o aluno isso também gera uma despesa para o município vai aumentar a despesa cada aluno a mais é uma despesa a mais um investimento a mais vai ser feito então a gente não pode olhar só com o dinheiro que vai entrar a gente também tem que verificar o que as prefeituras vão gastar só para vocês terem uma ideia um pouco da disparaidade da questão dos investimentos a gente vê que no caso das redes municipais e especificamente dessas 442 prefeituras em média nos anos iniciais elas investem por ano 7 mil vou arredondar 7 mil 700 reais por cada aluno que ela tem e o Estado faz um investimento médio de 3.511 reais isso são dados com dados de 2020 o que que significa aqui para deixar claro a gente tem que a gente tem que entender que tudo que é tudo que se gasta no ensino fundamental ele deve ser considerado como parte do investimento na educação e nessa etapa de ensino então ou seja se a gente tem um aluno esse aluno por causa desses alunos você tem gente trabalhando na secretaria na secretaria na escola em outros órgãos tudo isso faz parte do investimento então não dá para a gente separar não para considerar investimento em educação isso aqui não entra isso aqui isso aqui entra não toda a despesa na educação envolve a questão dos alunos então é com base nisso que a gente calcula esse custo aluno anual e para mostrar também que o custo aluno ele não se refere apenas ao custo aluno do Fundeb porque o financiamento da educação tem outras fontes de recursos que não são apenas o Fundeb então as prefeituras já investem mais por aluno do que o próprio estado em média isso acontece são poucas as prefeituras que investem nos anos iniciais menos que o estado então o que a gente está falando aqui é que já começa essa disparaidade dos investimentos então a gente tem um município que investe muito mais e vai receber um aluno que vai ter que fazer esse mesmo investimento não é porque o aluno veio da rede estadual que a prefeitura vai ter que diminuir o investimento na sua rede porque ele entre aspas custava mais barato quando estava na rede estadual não é isso o investimento que a prefeitura faz tem que permanecer o mesmo então o que acontece em 2020 todas essas 442 prefeituras investiram 4 bilhões e meio nos anos iniciais para manter o mesmo nível de investimento com a municipalização essas prefeituras terão que investir 7 bilhões e 300 milhões isso significa o que para manter o mesmo nível de investimento tem que ter um aporte de todas elas somadas de 2 bilhões e 700 milhões de reais um aumento na despesa de 58% muito maior do que o aumento da receita que vai ter percentualmente então o que que a gente tem aqui considerando o total de recursos que as prefeituras vão receber essas todas se todas elas aderirem sem deixar frisado isso o Estado vai repassar para elas eu coloquei aqui as principais fontes de recursos porque todas as outras transferências que virão são valores muito inferiores principalmente a questão do Fundeb então aí no caso você tem 1 bilhão 1 bilhão e 400 milhões de receita que vai aumentar e você vai ter um aumento de gasto de 2 bilhões e 700 ou seja você tem uma diferença isso aí na conta de 1 bilhão e 200 milhões de reais que vai ficar faltando para financiar toda a despesa dos investimentos nos anos iniciais e se considerar que todos os 500 milhões lá 590 milhões forem ser forem repassados a gente vai ter ali que vai reduzir esse déficit de financiamento para 700 milhões de reais mas ainda assim continua um valor muito alto então o que a gente tem que entender que o município para atender uma das questões que é dita lá como por que vale a pena já sei que a Tari colocou na sua apresentação não na de hoje mas no Svade que foi feito nesses seminários que foram citados aí que fazer a municipalização você vai melhorar o IDEB tem exemplo como você está dizendo no Ceará mas como é que nós vamos melhorar a educação se o município não tiver condições de fazer o investimento que ele faz se ele for obrigado a reduzir o seu investimento para não ter déficit de financiamento da educação como que a gente vai conseguir resultado dessa forma então é isso que a gente tem que mostrar também entendeu a gente não pode só mostrar lá da receita que é a parte bonita que convence muita gente falar que dinheiro está entrando principalmente na situação que a gente está vivendo no país ultimamente mas a gente tem que ter cautela trabalhar com a questão de planejamento então fazer todo um levantamento todo um estudo então o que as prefeituras e aqui eu estou trazendo um exemplo pode passar então para mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos isso você vai ter ali eu trouxe alguns exemplos de alguns municípios cada município é de uma daquelas faixas de população começando a passar bem que por exemplo tem até 2 mil habitantes vai ter um aumento de matrícula de 631% ela vai ter um déficit no financiamento dela lá de 132 mil você tem lá Tarumirim que é um município que tem quase 50 mil habitantes o déficit no financiamento dele lá vai ser de quase 5 milhões de reais e se Belo Horizonte aderir ao projeto ele também vai ter que vai ter que investir mais 227 milhões para poder continuar mantendo o seu nível de investimento então quando a gente fala em melhora da qualidade todo mundo busca isso mas a gente não pode tentar achar que a melhora da qualidade vai vir faltando recurso para financiar porque reduzir investimento não é melhora de qualidade o que vai fazer é o que? vai sobrecarregar os professores os trabalhadores de educação para eles conseguirem os resultados que falam de ter um débito melhor e tudo mais então assim aí fica aí cai na conta de quem? do trabalhador aí a culpa é do trabalhador aí vai falar que o trabalhador é isso é aquilo que a gente todo mundo já está acostumado a saber quando não não consegue atingir os resultados aí quando consegue o mérito é do governo não é dos trabalhadores a gente sabe que é assim que funciona então o que que essa proposta está fazendo o que? municípios vocês querem receber mais recursos? queremos então vamos municipalizar mas não falo para eles olha vocês já viram como é que qual vai ser a sua estrutura de gasto? isso até o que está público não fala nada sobre isso tá? então eu estou trazendo aqui então é por isso que é importante que cada prefeitura antes de aderir ao projeto supondo que o projeto de lei seja aprovado e tudo mais que faça um levantamento olhe se o município está atendendo as metas municipal estadual e nacional de educação veja faça o levantamento da sua capacidade de absorção veja como é que vai ser a sua estrutura de gastos porque a partir do momento em que os professores da rede estadual deixarem a junção os trabalhadores que estiveram cedidos voltarem para o governo do estado vocês vão ter que gastar vocês vão ter que contratar porque em um período em que tiver a sessão esse gasto com os profissionais a prefeitura vai estar sempre mas e quando eles deixarem lá vocês tem que pensar nisso fazer isso no planejamento porque senão não adianta nada você ter dois anos tranquilos entre aspas e depois prejudicar não vai ter dinheiro para poder pagar porque a gente sabe que nessa pandemia deixou as coisas muito claras teve muita prefeitura demitindo professor por conta de queda de arrecadação aí você vai aumentar a sua despesa maior do que o aumento da sua receita e sendo que lá no futuro você vai precisar contratar ou fazer concurso público para atender a demanda quando o pessoal sair da rede voltar para a rede estadual e no caso da rede estadual a gente também temos que falar qual que é o custo para o estado aqui quando está falando assim nós estamos ajudando sim mas o que acontece o estado vai fazer o aporte do bolso do estado de respeito ao estado é o de 500 milhões de reais os demais serão receitas que o estado deixará de receber então nós estamos falando do estado que vai repassar 1 bilhão e 400 milhões de reais isso significa que ele vai deixar de arrecadar quando acabar o processo de municipalização algo em torno disso à medida dos anos enquanto for aumentando o valor do custo aluno por exemplo no caso do Fundeb o valor que o estado deixará de arrecadar vai aumentando também no caso específico do Fundeb vai aumentando ao longo do tempo e aí como é que nós vamos fazer para financiar a educação estadual os servidores serão cedidos supondo que fiquem todos bonitinhos todos aceitem essa essa disjunção o estado vai estar pagando ele vai estar pagando o salário deles mas lembrando que vai ter no caso do Fundeb 1 bilhão e 320 milhões reais a menos entrando no caixa do governo nós estamos falando do governo que nos últimos dois anos teve que incluir os aposentados no cálculo do percentual mínimo de 25% da educação que essa decisão ela é proibida o tribunal de contas não aceita os manuais não podem para poder atingir os 25% isso por quê? porque não estava tendo condições de investir o valor que arrecadou na educação nós estamos falando do estado que alega problemas de caixa para poder parcelar que manteve os salários parcelados o décimo terceiro tudo mais não resolveu esse problema e sempre coloca o problema no caixa e assim está falando que vai abrir mão de 1 bilhão e 400 milhões de reais então assim esse vai ser o custo não só esse vai ser o custo porque algumas questões que o estado tem que responder para os seus servidores porque igual eu falei lá os designados dessa escola o que o estado vai fazer com eles? a escola municipalizada que tem designado para onde que ele vai? ele vai ser demitido? isso não está claro eu suponho que sim mas quem tem que responder isso não sou eu isso é o governo do estado o que será feito dos designados? vai ter demissão em massa deles? e no caso que eu já recentei os municípios que possuem apenas uma escola estadual foi dito aqui que será feito eu entendi que com o caso dos professores efetivos seriam as negociações individuais então assim tem que falar tem que sinalizar não pode ser só apenas conversar um por um você tem que falar olha tem casos que serão individuais mesmo mas tem que deixar um panorama para o pessoal se preparar porque se a escola foi municipalizada só tem uma escola no município aonde que esse cara vai ser lotado? provavelmente num município próximo porque não vai ter outra escola estadual lá então tem muitas perguntas que o governo do estado tem que responder acerca desse projeto qual que vai ser o custo de fato para o estado as prefeituras tem que fazer seus levantamentos como eu disse então esse projeto mãos dadas da forma como está sendo apresentada e com as informações que estão divulgadas ele não é benéfico mas só para concluir mas quem tem que decidir isso e quem tem que fazer o levantamento são as prefeituras então as prefeituras devem fazer os seus estudos e não ficarem só admiradas com o valor de recursos que podem vir ao município lembrando também que vai ter uma despesa junto muito obrigado quero registrar também a presença do deputado Mauro Tramonte que está conosco remotamente deputado Cristiano Silveira estão conosco remotamente quero agora passar para as considerações do Múcio Alberto Cordeiro que é professor e diretor estadual do CINJUD após o Múcio nós vamos ouvir a Jaqueline Ferreira bom dia a todos em nome da nossa deputada Beatriz Serqueiro cumprimento os demais deputados presentes que estão acompanhando presencialmente remotamente essa audiência pública em questão de fundamental importância para que a gente possa compreender esse momento e essa proposta do Estado em relação à municipalização em nome da nossa coordenadora geral Denise Romano que está ausente dessa atividade ou está recuperando da Covid que é cometida pela Covid eu cumprimento todos os educadores que estão acompanhando essa audiência pelo Estado eu acho que o Diego fez um apanhado bastante expressivo em relação à situação econômica do projeto eu quero dialogar com os demais em relação aos impactos políticos e sociais desse projeto primeiro é um projeto que ele não está tendo devido espaço de debate com a comunidade escolar principalmente e a gente trata esse projeto como verdadeiro toma-lá-da-cá eu acho que é importante que o Estado faça ou permita esse diálogo ampliado há uma complexão na fala dos representantes do Estado em relação ao diálogo localmente ou regionalmente nós temos alguns superintendentes regionais em cima que tem feito um debate totalmente adverso a essa proposta dita pelo Estado é uma imposição de algo vertical sem nenhuma horizontalidade de imposição em que pesa principalmente na oferta do projeto a questão econômica sem avaliação dos devidos cuidados em relação ao futuro da educação em cada município nós já sofremos processo de municipalização nesse Estado ao longo de vários governos e nós sabemos que na maioria deles o prejuízo para a comunidade escolar foi imenso vamos colocar o processo a disjunção já sofremos a disjunção no passado e nós sabemos que você vinculado a um ente federado prestando serviço a um outro ente há um prejuízo funcional no momento e futuramente porque a própria carreira desse profissional é comprometida dizer que o Estado vai ofertar uma outra possibilidade de formação gente nós somos educadores e sabemos que nós temos perfil de atuação em níveis de ensino o educador que trabalha com a formação básica nos anos iniciais ele tem todo um perfil de atuação nós escolhemos atuar não é simplesmente você pegar um trabalhador tirar ele do nível de ensino e transferir para outro com a formação de um ano que vai dar conta de exercício o papel da forma que ele quer exercir porque todos nós educadores queremos entregar o melhor para os nossos estudantes mas para isso tem que avaliar um monte de coisas outra coisa isso que preocupa muito o projeto que vai desestruturar duas redes ele vai desestruturar estadual porque ele vai transferir uma leva muito grande matrículas de hora para outra dessa rede para o município e vai desestruturar a rede municipal por uma sobrecarga também de trabalhadores de estudantes que essa rede municipal terá que aderir a gente tem feito esse debate a gente tem feito a partir do chão da escola a partir do espaço em cada um de nós vivemos vivenciamos é muito diferente do que faz o debate a partir de um gabinete a fala da secretaria é uma fala de quem desconhece rendado esse estado desconhece rendado dois números mas nós não somos números nós somos pessoas e são essas pessoas que serão afetadas imensamente por esse projeto então temos que aprender a dialogar com aquela realidade de cada localidade outra coisa você ofertar dinheiro você cresce o olho do gestor municipal e as vezes o gestor só se apega a esse valor para aderir a um programa tanto que aonde a gente tem feito debate com a comunidade escolar a comunidade escolar inclusive os gestores tem avaliado muito e muito interessante o governo falar em processo democrático quando ele mesmo encaminha um projeto para a Assembleia Legislativa propondo retirar a análise das câmaras municipais em relação a adesão isso causa isso é um processo antidemocrático de tamanhas proporções imagina outro dado que mostra a antidemocracia desse projeto os gestores escolares da comunidade serão únicas a última estará sendo a última etapa do projeto teria ser inverso você começa dialogando com o atendido com a família com os trabalhadores com gestores o que são esses serão afetados no lançamento desse projeto não é o estado e nem talvez o município mas um trabalhador que pagará a conta outra coisa interessante você vai trabalhar um ano em rejunção pelo estado e volta depois para atuar em escola e qual será essa escola aonde ela está essa escola existe de fato ela não existe porque poucas seriam as escolas que sobraram nos municípios ou poucos os níveis só o ensino médio e o fundamental dos anos não absorverá todo esse trabalhador hoje nós temos um problema muito sério já aplicado no estado que é o entendimento da localidade que até um tempo atrás a localidade é o local onde a pessoa via essa localidade é o município nós temos municípios que tem distritos a 100 km da sede 80, 50, 60 esse trabalhador vai ser deslocado para esse estrito como que ele vai trabalhar como que ele vai operacionalizar a sua vida sendo obrigado a deslocar todos os dias para trabalhar a 50 km de distância da sua casa em estrada de chão que não há transporte coletivo são situações que a gente tem que avaliar a partir de uma compreensão de dados e de realidades locais então o projeto por si ao vender o projeto vende-se a bela imagem de um processo muito foliado mas entre o foreio do projeto e a realidade há uma distância muito grande está dizendo que o projeto será aplicado em vários municípios boa parte desses municípios são municípios pequenos de número de habitantes reduzidos com extensão territorial muito grande porque são regiões de densidade populacional bastante restrita nós temos casos a maioria dos municípios onde resolveu fazer adesão ele quer a escola da sede mas não quer a escola do distrito rural que é uma escola de custo mais alto vai ser as escolas justamente para onde irá sobrar para o trabalhador trabalhar depois não que a gente não queira trabalhar nas escolas mas é porque vai dificultar nossa vida então o trabalho ele é para nós fundamental a condição de estabilidade do servidor do trabalhador para nós é fundamental imagina quantos cargos e funções que irão desaparecer quantos cargos de vice-diretor de escola deixaram de existir quantos cargos de pedagogos deixaram de existir quantos de fato até escolas e diretores deixaram de existir então de uma hora para outra você comunica ao trabalhador a partir de janeiro de 2022 você não tem mais função a exercer na rede estadual você cuida da sua vida e procuram trabalhar então o diálogo ele é fundamental a construção de qualquer projeto que atenda de fato ele tem que passar para uma construção a partir do diretamente envolvido do projeto nós temos que entenderiam das coisas que é fundamental nesse projeto é a questão da proposta de transferência de recursos o Diego colocou muito bem qual parte dos recursos que estão sendo ofertas com transferência que estão iludindo prefeitos é recurso já devido pelo Estado como as matrículas desse ano estão na rede estadual o ano que vem o recurso recebido é quase por uma matrícula desse ano consequentemente esse recurso será transferido por adívida do Estado para com os municípios outra coisa o recurso ofertado para a construção de espaços a gente sabe da dificuldade hoje dos municípios atender na questão da distribuição geográfica escolas no município nos municípios cada bairro maior tem uma escola estadual mas não tem um espaço municipal esse aluno vai ser obrigado a desfocar desse bairro para ser atendida aonde há espaço municipal aonde será feito os puxadinhos temos que será feito isso em espaços municipais para atender um aluno que tem toda uma estrutura hoje do melhor espaço que atende muito bem nós tivemos um debate no município onde a diretora colocou nós temos hoje o sonho do nosso estudante é vir para a Escolona que tem espaço que eu possa deslocar correr brincar durante o recreio ele sairá da Escolona que sonhou estar na Escolona irá para um espaço que não irá atender as suas necessidades a gente sabe que não é simples fazer o debate por quê? porque às vezes a ilusão vendida ela é tamanha que muitos prefeitos e gestores e câmaras municipais poderá virá aderir a um programa sem conhecer a realidade mas a gente vai fazer esse debate intensamente essa é a nossa missão enquanto sindicato único dos trabalhadores de educação a gente enxerga não só a vida do trabalhador como fundamental mas enxergamos a educação e a comunidade como fundamental a nossa existência enquanto trabalhadores está diretamente ligada ao aluno que nós aprendemos e às famílias é por esses alunos por essas famílias e pelos trabalhadores que nós faremos esse debate intensamente em todos os municípios possíveis para construir o melhor entendimento porque não é possível em pleno século XXI a gente ser iludido por algo que não vai atender a realidade a legislação é clara e às vezes trabalha a legislação os municípios ainda não atendem na integralidade não universalizou ainda o fundamental infantil não vai se fazer nessa leitura a obrigatoriedade do município é o infantil o fundamental é prioridade você não pode sobrepor a obrigatoriedade a prioridade porque primeiro vem a obrigatoriedade tem que universalizar o infantil e não é a realidade do estado de Minas o segundo estado da federação e arrecadação o segundo estado em população mas que ainda não oferta educação de qualidade comparar Minas com o Ceará é um uso de diferença o estado com 853 municípios compara com 185 com uma realidade totalmente diferente com uma população imensamente menor o número de alunos imensamente menor então vamos fazer a leitura correta vamos trabalhar a partir do que nós temos da nossa realidade e por essas incurundas que nós queremos que esse debate seja ampliado e por essas informações nós parabenizamos a comissão de educação da Assembleia Legislativa porque é o espaço que está sendo feito o debate desse projeto porque o estado não fez o estado não faz o estado faz um diálogo entre a gestão estadual e as gestões municipais isso foi todo o resto da comunidade vamos discutir com a comunidade vamos buscar um entendimento porque municipalização sem debate é ilusão municipalização sem discussão é enganação não vamos enganar mais chega gente nós estamos no século XXI e precisamos de um lugar muito obrigado por essa oportunidade estaremos à disposição de fazer o debate Múcio muito obrigada parabenizo obrigada pela sua participação passo agora para as considerações da Jaqueline Ferreira Jaqueline que é especialista em educação básica da escola estadual Cônigo José Maria do município de Três Pontas depois a Jaqueline nós vamos ouvir o Geo Ribeiro Jaqueline bem-vinda primeiramente quero cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes os demais participantes agradeço a oportunidade de estar aqui meu nome é Jaqueline Ferreira Pedagio de Castro eu represento a escola Cônigo José Maria de Três Pontas sul de Minas Gerais e estou aqui não apenas representando os servidores mas eu represento toda uma comunidade escolar eu estudei nessa escola eu fui professora dessa escola hoje estou como especialista meus filhos estudaram nessa escola e eu moro no bairro que essa escola está inserida então eu faço parte dessa comunidade escolar como um todo eu tenho um vínculo de servidora no estado há 35 anos né então eu eu digo assim a escola que eu represento é uma escola que tem índices muito satisfatórios no IDEB no SAEB no PROEB né indicadores satisfatórios isso se deve aos profissionais que passaram por essa escola e os que estão presentes atuando é esse trabalho vem sendo desenvolvido com muita dedicação por esses profissionais e muitas vezes até com falta de apoio do da própria secretaria de educação é um trabalho laborioso né com muita dedicação pessoal de cada um desses profissionais o projeto Mãos Dadas da secretaria de educação ele não reconhece a escola pública estadual dos anos iniciais como importante e necessária ele não considera a situação da pandemia né enfrentada pelo país como desfavorável para mudança no momento em que os alunos os familiares os profissionais estão em isolamento social com limitação de comunicação de acesso o projeto vem propor ações que não condizem com os ideais da comunidade né para uma escola que está estabelecida e tem sido assim valorizada pela comunidade é e isso eu penso que vem acontecendo nas demais escolas de anos iniciais de Minas Gerais e o que acontece perde-se né a referência que os alunos tem nesse momento no momento de pandemia perde a referência porque a municipalização ela descaracteriza a identidade né da escola o estado cede também um patrimônio público que ele tem né o prédio ele é cedido ao município não há uma contraproposta não se faz custo disso desse patrimônio também que é cedido não são só os profissionais esses valores né não estão sendo computados aí também do patrimônio do estado proceder e o patrimônio cultural que está sendo cedido para o município e eu digo tudo isso com muita propriedade eu já passei por uma municipalização né eu já vivenciei isso e a perda para os profissionais ela é imensa sabe os profissionais eles estão eles são alocados realmente o estado garante essa vaga a disjunção é proposta mas ela é desfavorável por quê quando o profissional ele fica na disjunção ele tem os direitos paralisados no tempo que eu vivenciei a municipalização o que aconteceu eu peguei um tempo onde havia avaliação de desempenho todo esse tempo meu foi desconsiderado eu não fui avaliada consequentemente não fiz justa ao recebimento do prêmio de produtividade né e a minha carreira então foi prejudicada nesse sentido quando você volta para o estado para uma outra escola depois da disjunção você fica numa situação também desfavorável porque você vai para uma última colocação sendo que você tem muito tempo na escola anterior muito tempo de estado muito tempo de carreira e você volta para os últimos lugares então é uma condição muito desfavorável na carreira do profissional profissionais já vem se sentindo desvalorizados e isso vem piorar como foi dito o estado vai oferecer capacitações como que o profissional de alfabetização vai se capacitar numa área diferente em apenas um ano diferente daquela que ele tem habilidade que ele tem o preparo e que ele tem o perfil como que as escolas de anos finais de ensino médio vão absorver esses profissionais de alfabetização né isso provavelmente vai ser um sacrifício muito grande para os profissionais dessa área de anos iniciais que estão na alfabetização então os profissionais que estão atuando tem dúvidas na carreira se sentem desrespeitados desvalorizados então a minha manifestação aqui é de que os servidores né a comunidade que eu represento local né onde a escola está inserida de pais também né pais de alunos já que os nossos alunos são menores de idade estão insatisfeitos demonstram insatisfação com essa situação se sentem desrespeitados porque não foram consultados em momentos momento nenhum sobre isso né sobre a municipalização e a gente acredita que a educação não deve ser considerada como uma moeda de troca né a educação ela tem que ser mais valorizada então estado e município eles podem dividir né essa responsabilidade mas não dessa maneira imposta e sem considerar essas peculiaridades todas obrigada esse é o meu manifesto muito obrigada Jaqueline pela pelos seus comentários e a sua exposição e agradeço também pela sua dedicação de uma vida em trabalhar pela educação do nosso estado pela educação das nossas crianças dos estudantes eu quero passar agora a palavra a Urgel Ribeiro da Silva conselheiro suplente do conselho municipal de educação de Betim bom dia a todos eu sou Urgel Ribeiro da Silva sou funcionário efetivo da rede estadual há quase 30 anos atualmente sou conselheiro suplente do conselho municipal de educação de Betim e também estou à frente da direção de uma escola estadual da cidade Carlos Drummond de Andrade então meu bom dia a todos cumprimentar a presidenta da comissão e sendo assim cumprimentar a todos a minha participação aqui ela vem para para tentar somar nas observações que eu tenho e para tentar também trazer elucidações com a questão da municipalização da dos anos iniciais do ensino fundamental aqui em Betim nós recebemos a notícia do projeto mãos dadas através do sindiute que estava vivendo uma situação em Garapé um município vizinho aqui e que perguntando a secretária municipal de educação Marilene ela falou que o projeto já tinha sido apresentado a ela e aí nos enviou nos enviou o projeto o projeto mãos dadas e quais eram as propostas que o que o estado estava fazendo no município aqui em Betim nós somos 29 escolas estaduais dentre dessas 29 15 ainda tem o ensino fundamental dos anos iniciais já passamos também outras épocas por período de municipalização e nós acreditamos que essas escolas em que ainda ofertam essa modalidade de ensino é porque elas têm uma vocação para este atendimento e o vínculo que essa escola tem com a comunidade é um vínculo com essa faixa etária também é no atendimento eu gostaria aqui também de fazer uma homenagem a todos os servidores da educação não é que nós somos os únicos servidores é do estado que todos os dias atendemos universalmente a todos aqueles que necessitam da escola com educação cultura higiene alimentação né e que durante o período de educação remota nós temos nos reinventado para manter o vínculo com a comunidade que nós atendemos então a maioria dos professores aprendendo a lidar com esse tipo de educação e que frisar também que no ano de 2020 os profissionais da rede estadual nós fizemos o atendimento e conseguimos fechar o ano letivo de 2020 né em 2021 mas com nota dando prova dando atividade né então gostaria de parabenizar a todos em Betim nós temos escolas que estão na lista né das escolas que serão que terão ensino anos iniciais municipalizado nós temos escola com quase 4,500 alunos 439 alunos 17 turmas e a escola menor é 96 alunos e 5 turmas as outras estão intermediárias entre 150 300 o total de alunos aqui em Betim que está na proposta é 3.473 alunos e as turmas são 144 turmas e o total de funcionários efetivos são 105 funcionários que serão a sua vida afetada caso ocorra a municipalização então a secretária quando afirmou que já tinha recebido a proposta foi acionado o conselho municipal de educação da cidade que eu tenho a cadeira lá como suplente e aí nós começamos a colocar o debate para a cidade e para os setores da cidade e levando informações ao prefeito do que é que representaria essa essa municipalização inicialmente eu vou eu vou citar o exemplo da da escola Carlos Drummond que eu acho que aí fica mais fácil para a compreensão hoje a escola Carlos Drummond ela tem 183 alunos dos anos iniciais do ensino fundamental eu acho que o documento que foi enviado pela secretaria de estado eu acho que os dados que ele tem é de 2019 se não me engano nesse documento o Carlos Drummond está com 213 alunos e 10 turmas mas na realidade hoje nós temos 9 turmas e 183 alunos do do ensino fundamental 1 é ou seja nós temos quase que um turno né é que vive com esses meninos dessa modalidade de ensino a minha preocupação inicialmente porque o estado ele tem um sistema que chama comporta e que esse sistema que chama comporta ele mede tudo pela quantidade de alunos da escola então se eu tenho um número x de alunos eu vou ter um número x de professores vou ter um número x de asb vou ter um número x de atb e vou ter uma quantidade de verbas também vinculado a essa quantidade de alunos a minha preocupação porque os alunos do ensino fundamental 2 da escola eles são formados pelos alunos que vão do fundamental 1 então se eu tiro o fundamental 1 o que lentamente eu começo a perceber é que os alunos do fundamental 2 eu não os terei os de sexto ano em 2023 o do sétimo 2024 o do oitavo 2025 e aí a escola fica restritamente com os alunos do ensino médio que atualmente o nosso número é 226 e que com esses 226 alunos as verbas que vão chegar e a quantidade de trabalhadores na escola pela estrutura que a escola tem hoje eu tenho receio que a a verba e o número de funcionários ele não é atenda né as necessidades econômicas da estrutura do equipamento público então nesse momento eu acho que nós temos que pensar em algumas situações que são até mesmo situações humanitárias não é momento de fazer mudança profunda na estrutura das escolas em função do tempo de pandemia nós saímos da onda roxa 15 dias antes até da onda roxa nós já nos já nos reparamos né com essa com essa notícia isso baixa até a imunidade da gente né é em função do da 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 surpresa né porque a informação chegou a nós via secretário municipal de educação então eu acho que no momento não é momento né da gente buscar essas transformações profundas nas estruturas da escola e aí eu queria mesmo era fazer um apelo humanitário não é que não é momento não é hora nós sabemos que as famílias que nós atendemos passam por um momento de grande fragilidade nós através da busca ativa tentamos o tempo inteiro buscar aqueles alunos que nós ainda não conseguimos encontrá-los que eu acho que esse é o nosso desafio maior de saber como que estão as famílias né o que que as famílias como as famílias estão vivendo porque a gente sabe que quase toda família hoje tem uma perda tem um doente tem um internado né quase todas as famílias estão vivenciando essa essa história da da pandemia e aí nós não sabemos também quando voltarão as aulas presenciais né a gente já tem preparado as escolas para o retorno às aulas presenciais mas a gente não sabe ao certo quando que vai ser que nós vamos ter o contato físico novamente com esses nossos alunos e se em 2022 nós ainda estivermos numa situação de pandemia grave como é que eu vou propiciar uma mudança falando que agora não é mais aquela escola que ela vai ter que usar outros meios né para se locomover para chegar no outro local que está definido para o atendimento né um outro detalhe os anos iniciais da escola Carlos Drummond a nota do IDEB é 6,5% né então nós criamos uma expertise no atendimento a essa faixa etária que a gente tem bons resultados no ano passado mesmo a minha turma de nono ano que é resultado dessa trilha dos ministros entraram lá com 7 e hoje estão com 14 né do nono ano nós fomos destaque no IDEB estadual com a turma que teve um bom aprendizado então que sendo assim a gente gostaria de pedir que fosse aberto um diálogo maior com a comunidade que fosse levado em conta né a vida das pessoas que que acessam aquele equipamento público nós gostaríamos de pedir uma atenção também de verificar o tempo que nós temos vivendo né que é um tempo que não tá fácil pra ninguém não é porque é a nossa sociedade ela tá adoecida e ameaçada né de 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 adoecer e que também sejam estudados né que é o que a gente tá pedindo aqui a prefeitura que quais serão os os impactos né que que essa municipalização era trará é pras famílias não é e pras escolas nesse sentido em que eu coloquei aqui que é a questão do comporta não é como administrar uma escola com 226 alunos né que é o que o tempo tá construindo aí então minhas considerações seriam essas eu acho que nós temos que abrir o diálogo e que ter uma participação maior da comunidade é naquilo que que vai afetá-la né eu agradeço a oportunidade e vou estar aqui o gel muito obrigada nós que agradecemos passo agora para as considerações da professora analise de jesus da silva ela é professora da universidade federal de minas gerais coordenadora do fórum estadual permanente da educação após as considerações da analise nós vamos ouvir a sirlene bom dia me ouvem sim bom dia bom dia a cada pessoa que tá aqui participando dessa conversa eu sou analise da silva e falo aqui em nome do fórum estadual permanente de educação de minas gerais fpng fpng é um órgão de estado previsto pela constituição federal previsto pela ldb previsto pelo plano nacional de educação na sua meta 19 na estratégia 19.3 previsto pelo plano estadual de educação e esse fórum fpng ele foi instituído como um espaço de participação da sociedade na formulação das na formulação e no acompanhamento da política pública de educação aqui em minas gerais e foi também constituído como um espaço de participação da sociedade na avaliação do plano estadual de educação eu estou falando isso porque daqui a algum tempo deputada Beatriz nós estaremos nós faremos contato com com você porque precisamos dar início a a construção né da avaliação e monitoramento do plano estadual de educação já estamos aí com o nosso tempo inclusive se esgotando né eu estou dizendo aqui quem é o que é o fpng né para que a gente consiga compreender as considerações que eu trago aqui em nome do fórum para este debate para a pauta da audiência pública de hoje a gente trabalha no fpng com com a avaliação da política de educação básica desde educação básica até educação superior em todo o estado de minas gerais seja nas redes públicas ou no setor privado em todas as etapas em todas as modalidades né e é importante destacar que o fpng ele é composto por órgãos públicos por autarquias por entidades por movimentos sociais por estudantes por famílias por gestores por formadores por trabalhadores em educação que atuam aí na defesa da educação e eu reafirmo o fpng não cuida somente da rede estadual ele cuida da rede estadual das redes municipais da rede federal das escolas do setor privado em minas gerais e lá conosco no fpng estão desde a secretaria de estado de minas gerais ao mst passando aí por estudantes famílias funcionários docentes associações científicas sistema s movimentos sociais movimentos sindicais conselho estadual de educação uncmi undime fóruns e universidades e esta casa assembleia legislativa de minas gerais e lá está representada pela comissão de educação e em nome do fpng que eu trago aqui o nosso abraço as famílias das 83 pessoas que de ontem para hoje tiveram suas vidas ceifadas óbitos causados aí pela pandemia sanitária e pelo pandemônio político em minas gerais na nossa avaliação o projeto mãos dadas que o governo do estado apresenta ele embora seja apresentado sobre sobre o pretexto de fortalecer a cooperação entre o estado e os municípios na prática o que a gente avalia até aqui é que o que ele propõe mesmo e o que ele implementa mesmo na prática é a municipalização de escolas estaduais nós avaliamos que essa municipalização ela é parte de uma política de ajuste fiscal que tem aí como objetivo reduzir a ação do estado naquilo que a constituição federal diz que é obrigação do estado e que tem a ver com a garantia dos direitos sociais direitos sociais tais como educação saúde moradia e que consequentemente joga com vidas joga com empregos joga com saúde emocional do servidor público joga com o direito de aprender dos estudantes em especial dos estudantes pobres e das famílias trabalhadoras e isso prejudica na nossa compreensão comunidades escolares inteiras nesse momento nós já vimos que o que o projeto está propondo se trata do atendimento do primeiro ao quinto ano entretanto nós do FEPENG avaliamos que é questão de tempo para que seja todo o ensino fundamental porque o que a gente entende é que não se trata de uma ação pontual mas sim de uma política deliberada como eu já falei vocês podem estar se perguntando mas professora qual que é o problema uma vez que a própria constituição cidadã traz no seu texto que o município cuida da educação infantil e também do ensino fundamental o ensino médio que é a prioridade do governo estadual e que a união por sua vez deve ficar com a função de coordenação daquilo que tem a ver com a rede federal eu vou tentar aqui falar brevemente o que nós consideramos problema o primeiro problema e consideramos o fundamental consideramos que esse seja a espinha dorsal do que é o problema do projeto mãos dadas é a falta de diálogo embora o subsecretário Igor tenha aqui afirmado o contrário no início dessa audiência o detalhamento de dados que ele nos informa que foi feito de cada um dos municípios ele falou disso aqui com bastante ênfase eles não são do conhecimento público é fundamental a deputada Beatriz Serqueira é fundamental a todos os outros deputados e deputadas que aqui estão conosco e a quem nós do PEPENG agradecemos muito pela iniciativa da audiência pública é fundamental que a comissão de educação da assembleia legislativa obtenha esses dados e que disponibilize esses dados para toda a população nós do PEPENG também não soubemos de nenhum desses seminários que a colega Patrícia se referiu aqui e olha o PEPENG é o órgão que eu descrevi aqui quando comecei a minha fala e não teve conhecimento de nenhuma audiência pública ou reunião com as comunidades escolares com os estudantes com as famílias com os servidores públicos o Executivo Mineiro ele na nossa compreensão não dialogou não dialoga porque na nossa compreensão diálogo pressupõe escuta não é diálogo senhores senhoras não é diálogo quando eu informo o que eu vou fazer é diálogo quando esses dados são disponibilizados amplamente é diálogo quando se tem tempo para analisar os dados é diálogo quando se tem tempo para consultar as comunidades para falar o que é a demanda de cada município e o que não é é diálogo quando todas as pessoas aí são envolvidas e são escutadas e tem direito e condições garantidas para se manifestar é isso que é diálogo na avaliação do FEPEN e é fundamental que todas as pessoas envolvidas dialoguem para construir juntas de maneira colaborativa por exemplo os trabalhadores em educação eles são na sua maioria mulheres que possuem mais de um emprego e que por isso dependem dependem efetivamente do horário de trabalho na rede estadual para poder definir seu outro horário em outra escola da rede estadual ou em uma escola da rede municipal e essas mulheres precisam dialogar com as mulheres que são a maioria dos responsáveis pelos estudantes das redes públicas isso foi pensado foi pensado como trabalhar a perspectiva de direitos que se complementam ao invés de ficarem sendo contrapostos ao invés de ficar sendo alguma coisa do tipo para garantir o direito do seu filho eu preciso prejudicar o trabalhador em educação porque isso não é real isso não é verdade é possível sim se fazer de outras formas isso foi pensado para ser feito com diálogo de verdade e para nós do FIPENG diálogo de verdade não é o prefeito que decide concordar com o que a Secretaria de Estado de Educação apresentou para ele e somente para ele e a comunidade escolar que fica a ver navios em Minas Gerais sem mar nós sabemos todos nós sabemos que mudança de lotação não resolve o problema de todas as pessoas e não resolve porque não vai não vai ter vaga disponível para todos que precisarem disso o impacto que isso vai causar na vida das comunidades escolares é muito grande nós do FIPENG gente nós avaliamos que vai ser gerado um contingente de desempregados de uma hora para outra nos municípios gente a gente já tem o país já tem 14 milhões de desempregados nós não precisamos de mais gente nessa situação em muitos dos nossos 853 municípios aqui das Minas Gerais nós todos sabemos disso são os funcionários públicos que fazem com que a roda da economia local gire mesmo com seus parques salários com o desemprego nós vamos ter mais gente das famílias das nossas crianças dos nossos adolescentes dos nossos jovens dos nossos adultos dos nossos idosos passando por maiores necessidades o que a gente consegue no FIPENG visualizar até aqui com mãos dadas é um projeto estadual de municipalização das escolas é isso que a gente consegue avaliar o que o FIPENG traz como proposta é deputada Beatriz Serqueira o que a gente traz como proposta é que nós precisamos na nossa avaliação que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promova uma audiência do porte desta com as informações que esta audiência trouxe aqui disponibilizou junto com as câmaras municipais é isso que a gente está propondo chamem as câmaras municipais para ouvir isto porque a gente não pode permitir que os prefeitos mesmo que imbuídos das melhores das intenções digam assim eu quero esse um milhão que foi dito pelo Diese que é o que vai ser possível para que depois os estudantes fiquem em situação precária porque isto não é o suficiente esse valor não é o suficiente para que se tenha 54,5% do número de matrículas de quinta de quinto e sexto ano do ensino fundamental trazido para os municípios então isso precisa ser discutido porque nem da perspectiva financeira é viável então o que a gente traz como proposta é que seja feita uma outra audiência pública do porte dessa que traga as informações dessa junto com as câmaras municipais com os conselhos municipais de educação com os conselhos do Fundeb conselhos municipais do Fundeb com os conselhos da criança e do adolescente porque é o direito de aprender de crianças e adolescentes que também vai correr risco o que o FEPENG traz como perguntas já encerrando aqui a minha participação são as seguintes quando eu falei aqui das nossas crianças dos nossos adolescentes dos nossos jovens nossos adultos e nossos idosos algumas pessoas podem ter se perguntado assim mas por que que eu estou falando de jovem de adulto e de idoso é só quinto e sexto tá gente educação de jovens e adultos tem anos iniciais educação de jovens e adultos é modalidade da educação básica como é que ficam as turmas de anos iniciais da EJA nesse projeto ou de novo tô nem aí ou de novo a gente nem lembrou que tinha elas não tô falando isso porque a gente quer que as turmas da EJA sejam incluídas no projeto não o que eu trago aqui é aquilo que o FEPENG vê como a necessidade de diálogo como a necessidade de que a Secretaria de Estado de Educação chame todas todos os interessados todos os segmentos das comunidades escolares pra conversar pra discutir pra dialogar pra serem escutados porque também não adianta a gente falar 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 e ficar por isso mesmo ah mas então tão querendo que a comunidade escolar é que governe nós estamos querendo que ela seja representada e pra que o posicionamento dela seja representada ela precisa ser ouvida os vereadores que foram eleitos os prefeitos que foram eleitos o governador que foi eleito eles não sabem o que a comunidade escolar pensa a respeito disso não tinha essa proposta lá nas suas nos seus programas eleitorais então agora precisam sim chamar a comunidade pra saber o que ela pensa a respeito disso outra pergunta que eu quero deixar aqui pra colega que representa aqui a Secretaria de Estado de Educação além dessa sobre educação de jovens e adultos é com relação a educação do campo né ela é uma modalidade da educação básica ela também tem turmas de anos iniciais como é que fica a situação desses sujeitos nesse projeto qual que é a experiência o subsecretário Igor colocou aqui eu acho muito importante muito interessante isso né que foram avaliadas experiências em outros lugares do país pra saber né coisas que foram feitas pra que a gente pudesse ter uma proposta desse plano mãos dadas aí desse projeto mãos dadas que fosse uma proposta bastante consolidada né qual que é a experiência quais que foram os estudos com a educação no campo que a Secretaria de Estado de Educação se espelhou pra propor essa mudança foi dito aqui também e tá colocado lá no projeto né que sim sim né nós lemos que as comunidades serão ouvidas em agosto mas aí a gente não entendeu no FIPENG é uma pergunta mesmo né porque acontece que até agosto o projeto já vai ter sido implantado então o que a gente quer saber é e aí em agosto quando as comunidades escolares forem ouvidas vai ser para que elas serão ouvidas para que porque o projeto já vai ter sido implantado outra pergunta é como é que o que o FIPENG deve proceder para que a gente possa ter acesso aos dados da sondagem que foi citada aqui pelo subsecretário no início dessa audiência pública como é que a gente deve proceder são dados importantíssimos nesse outra pergunta nesse projeto tem instituição parceira e se tem qual que é a instituição parceira da Secretaria de Estado de Educação que orienta e coordena a implementação dessas mudanças tem alguma instituição parceira tem alguma perspectiva de parceria público-privada é outra pergunta porque aí quando se traz que vai haver formação dos professores vai haver a gente queria saber quem são os parceiros da Secretaria Estadual de Educação nessa formação nessa implementação desse projeto e por fim aí uma pergunta para a Comissão de Educação é se a gente já pode começar a pensar deputada uma audiência pública desse porte com essas informações junto aos fóruns municipais de educação é isso que o FEPENG tem para trazer aqui nessa nossa conversa desejando que que a compreensão de diálogo que a gente tem no FEPENG seja compartilhada pela Secretaria Estadual de Educação diálogo não é quando eu reúno as pessoas para dizer a elas o que eu vou fazer é quando eu reúno as pessoas para que elas me digam a partir de suas realidades a partir de suas vivências o que é necessário ser feito para que o direito constitucional à educação seja garantido agradeço em meu nome pessoal e em nome do FEPENG o convite para estarmos presentes nessa audiência pública sigamos nos fortalecendo vamos vencer vamos vencer a pandemia sanitária e vamos vencer todas as tentativas de redução da democracia que conquistamos com tanta luta obrigada nós que agradecemos professora Annalise já anotadas aqui as suas considerações que depois nós transformaremos em requerimentos para que sejam apreciados em próxima reunião da comissão de educação passo para as considerações da Sirlene Aparecida Pereira que é professora da escola estadual doutor Lélio de Almeida em Poço Fundo na sequência nós vamos ouvir o padre Matheus bom dia em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui muito obrigada Beatriz muito obrigada ao Cleiton ao convite eu sou professora da rede estadual e aposentada na rede municipal então eu sou educadora educadora há quase 30 anos sou psicopedagoga e eu trago aqui a angústia de uma comunidade escolar uma comunidade escolar de Poço Fundo não só de Poço Fundo mas de toda a região foi colocado aí por vários colegas as nossas angústias aqui eu venho reforçar toda essa sem quietação essa angústia que nós estamos vivendo como foi colocado pelo Igor pela pessoal da educação da secretaria que foi que houve um diálogo que houve uma comunicação eu acho que isso não ocorreu pelo menos aqui conosco não nós ficamos sabendo desse processo desse projeto por terceiros através de membros do sindicato e também ele já tinha sido discutido com o prefeito então nós quando nós fomos conversar com o prefeito que ele ainda não tinha nem apreciado o projeto mas ele já tinha sido consultado nós não nós fomos nós ficamos sabendo do projeto dessa forma e ele traz uma inquietação pra gente muito grande porque nós temos aqui uma rede de ensino muito boa tanto a rede municipal quanto a estadual por quê? porque essa educação ela está distribuída ela está distribuída e cada um fazendo a sua parte então a nossa escola ela tem história ela traz tem toda uma trajetória são vidas que a gente a gente lida com vidas e como foi falado aí também a nossa escola está com o IDEB muito bom uma educação de qualidade boa então não tem por que achar que iria melhorar essa essa condição educacional porque a gente iria jogar tudo isso para a prefeitura é aumentar a responsabilidade da prefeitura dando assim com condições que a gente não sabe quais são quais serão assim a longo prazo e sendo também que a prefeitura ainda não conseguiu atingir toda a educação infantil que é da sua obrigatoriedade como já foi falado aqui só reforçando essa essa questão e além de tudo isso nós temos nós estamos no meio né de uma pandemia nós temos que ver o lado emocional de todos os funcionários isso não está sendo levado em consideração é é muito angustiante a gente não saber como como será é muito angustiante saber que nós não temos a gente conhece a realidade nós moramos numa cidade pequena e a gente sabe que a gente não tem não tem vaga para acomodar todos esses profissionais esses profissionais aqui que nós estamos falando nós somos nossos colegas todos nós nós conhecemos a realidade das três escolas que temos na nossa cidade e não tem tem uma escola pela qual nós estamos sugerindo que nós iremos tem já tem professor em excedência lá então como que vai conseguir é colocar todo mundo nessas nessas escolas então vão acontecer sim muito processo de excedência vão acontecer e todos nós também sabemos que a excedência a disjunção elas elas trazem prejuízo para a gente né elas cortam vantagens a colega Jaqueline relatou muito bem isso que ela vivenciou isso né então gente se tem que ser a municipalização essa municipalização ela tem que ser mais discutida ela tem que ser mais planejada não assim estão dizendo que tem um tempo de planejamento muito bom né nós temos oito nove meses porém oito nove meses com uma decisão já tomada quer dizer nós vamos passar esses oito meses uma angústia ainda maior num tempo de pandemia onde a angústia e a saúde mental do trabalhador do servidor já está sendo muito atingida e nós vamos ter que viver essa incerteza nós vamos ter que viver essa angústia e depois fica um ano e a disjunção tá e depois pra onde que nós vamos né pra onde que vão o pessoal que está chegando agora nós saímos de um concurso há pouco tempo então é muita é muita coisa é muita incoerência que a gente vivencia porque se tem há pouco tempo teve um concurso público e as pessoas fizeram a opção pra onde gostariam de ir onde gostariam de atuar quando a gente quando o colega aí já foi falado foi muito bem falado quando a gente opta por fazer pedagogia é porque a gente tem um perfil pra trabalhar com determinado público e aí de repente fala não tudo bem você vai lá faz uma outra faculdade e e vai se adaptar tá mesmo que for essa realidade não tem vaga pra todo mundo então vão acontecer muitos muitos desempregos sim vão acontecer e e tem uma coisa que a gente tem muita coisa que a gente não consegue entender nada aqui tudo isso tem muitas questões que estão assim muito é obscuras ontem nós tivemos uma reunião com o superintendente e ele garantiu pra gente que a gente não vai ter perda de direitos mas ele garantiu e nós perguntamos mas aonde que está registrada essa lei onde que cadê aonde que está escrito isso porque por mais que as pessoas tenham boa intenção as palavras não bastam pra garantir os direitos nós precisamos de leis onde que estão essas leis que nós não vimos o que a gente tem é um estatuto do magistério falando que se você ficar de adjunção ou de excedência você vai ter perda de vantagens não existe uma uma forma de avaliação de desempenho né como que vai ser a avaliação de desempenho do servidor e aí como que ele vai continuar tendo as progressões se é baseada na avaliação de desempenho então gente são muitas são muitas as angústias são muitas as inquietações e nós podemos perceber que a comunidade escolar não está contente não está a favor nós já fizemos aqui várias manifestações na cidade a comunidade está conosco está do nosso lado não é interesse de ninguém que mude a situação tá então se for consultado porque se nós vivemos pelo que nós entendemos nós vivemos numa democracia se a gente vive numa democracia a gente tem que ouvir a voz da maioria e se a maioria estiver se a voz da maioria valer pelo menos neste momento não acontecerá e outra coisa é óbvio que tem que ser passado pelas câmaras dos vereadores sim eles são os representantes eles são os representantes do legislativo né então nós nós elegemos os vereadores e nós gostaríamos que os vereadores também fossem ouvidos então gente olha eu não quero ficar aqui repetindo né o que muitos dos colegas já falaram aí que o Múcio relata muito bem essa angústia né eu gostaria de fazer minhas palavras dele também a Jaqueline já colocou a Annalise já colocou né então eu acho que tudo isso precisa muito ser levado em consideração nós não podemos ver a educação somente como os colegas já falaram somente de cima para baixo nós precisamos ver a educação aqui onde ela acontece é na realidade é no dia a dia é no contato com os nossos alunos é no contato com as famílias nós conhecemos essa realidade nós conhecemos essa roda da economia muito bem gente que terá um impacto muito grande nas cidades aqui eu falo eu estou falando por Poço Fundo pela escola estadual doutor Lélio de Almeida mas eu também estou falando por Machado por Alfenas por Poços porque nós estamos tendo contato com todos aqui em volta e a angústia é geral a angústia é o sofrimento dos servidores é muito grande neste momento gente nós já estamos num momento de pandemia nós já estamos vivendo uma angústia muito grande nós já tivemos que nos reinventar para trabalhar nós já estamos tendo que fazer coisas que nunca nós estávamos preparados para fazer nós não estamos deixando a qualidade da educação cair por conta do nosso esforço agora ainda vir um processo um projeto de municipalização de cima para baixo neste momento é no mínimo desumano me perdoem até assim eu acho que acaba sendo um desabafo mas esse desabafo não é só meu esse desabafo é de uma classe esse desabafo é de uma região é de um estado porque eu estou percebendo a angústia a tristeza a incerteza a insegurança dos meus colegas dos alunos e dos pais de alunos também porque é tudo muito incerto e a qualidade do ensino com quem garante numa cidade onde tem uma arrecadação pequena como que nós vamos garantir que essa qualidade de ensino vai melhorar ao nosso ver não vai melhorar certo então gente muito obrigado a vocês a todos vocês que estão aí nos representando continue lutando por nós e nos ajudando porque nós aqui estaremos fazendo tudo que nós pudermos para que isso não aconteça pelo menos não nesse momento tá bom muito obrigada nós que agradecemos a sua presença sua participação virtual muito obrigada nós passamos agora para o padre Matheus Arantes que é professor de filosofia e sociologia da rede pública privada de Minas Gerais para suas considerações na sequência nós vamos passar para as nossas promotoras que estão aqui conosco a quem eu antecipadamente agradeço a gentileza da presença e da escuta e passaremos para Andréia mesmo outro e depois para Adriana Júlia é padre Matheus com o senhor a palavra bom acredito que já seja tarde então boa tarde a todos e que bom que temos essa oportunidade de diálogo de conversa ao longo dessas praticamente já duas horas de muito proveito a quem eu gostaria de cumprimentar o professor Cleito deputado Cleito pelo convite e também indicação junto a deputada Beatriz para a nossa participação neste momento também cumprimento os assessores diretos da secretaria de educação de estado o Igor Avarenga Patrícia de Sá Tomás Rezende que estão aí e também atentos e por hora vejo que estão até calmos mas tendo assim uma ansiedade de pontuar algumas coisas que já foram apresentadas aqui de maneira a contribuir para nós e a quem cumprimentamos pela ótima explanação o Diego da Dieze e os demais professores e colegas também do Sindhute e dos conselhos que seja municipal que seja também do próprio estado o que eu gostaria de dar de contribuição é justamente aquilo que nós temos vivenciado aqui na nossa realidade enquanto município e também trazer um pouquinho porque nós ouvimos aí que houve uma tentativa de participação e de publicidade que eu também reitero que é falha é mentirosa não posso dizer mentirosa mas um tanto quanto não tanto verdadeira pode até ter tido tentativa mas houve bastante omissão quanto a publicidade da questão do projeto se a gente consegue a partir da da rede mundial dos computadores através da internet procurar ter notícias a respeito do projeto mãos dadas a primeira vez que nós vamos encontrar no próprio site da agência notícias de minas e da secretaria de estado de educação consta lá do dia 3 de março 3 de março depois logo ali se foi apresentado e com de antemão algo extraordinariamente como que um lobby né não se pensou e não se falou em nenhum momento no texto em construção de um projeto de político pedagógico de modo que as crianças que são o interesse das escolas e de todos nós que elas pudessem ser e estarem em primeiro plano o que houve ali foi sem sombra de dúvidas uma ênfase logo no primeiro no segundo ou terceiro parágrafo de que havia sido aprovado a LOA pela assembleia num montante de 500 milhões e que diferente dos outros projetos o governo do senhor excelentíssimo governador Zema estaria propondo então com esses recursos a partir do de apoio pedagógico acompanhamento de reestruturação de prédios e por meio da questão de formação continuada para nova licenciatura ou na verdade uma licenciatura sobretudo para que os efetivos pudessem então serem adequar se adequarem nos processos do próprio do próprio quadro da escola do quadro das escolas no município sempre foi dito isso no município a questão é que a gente percebe o quão eu vou usar essa palavra mas não sei se estão ofendidos quanto ardiloso o quanto eles foram perspicazes e também sagazes enquanto na tentativa de acertar ao passo que os outros processos de descentralização e municipalização falharam apesar de ser novo desde o ano de 1998 ainda quando o senhor governador era Eduardo Azeredo em uma visita à campanha o município de campanha que acolheu-me para os primeiros estudos ainda do ensino fundamental no seminário ele em visita foi lá propor e levar a ideia que ele tinha de colocar em prática aquilo que estava previsto na constituição que os constituintes definiram como sendo de competência dos municípios ali no artigo 205 211 e queria até pela centralidade da campanha pela história da campanha que também dentre outros municípios ali pudesse começar o processo de municipalização que de fato ocorreu então desde 1998 eu ainda cursando a sétima série ouvi pela primeira vez essa história de municipalização depois da minha terra em Cruzília isso também aconteceu numa escola estadual próxima da minha irmã enfim o que acontece que quando nós fomos tomando notícia das coisas como elas foram acontecendo de antemão a partir do dia nove precisamente mesmo no dia 10 de abril é que a nossa comunidade escolar aqui no distrito eu sou padre e administrador de uma paróquia rural em um distrito no município de Campos Gerais então no município de Campos Gerais da superintendência de Varginha nós temos oito escolas estaduais das quais sete estão lá na zona urbana e uma está aqui no nosso distrito a escola padre antônio Vieira também estou como professor de filosofia e sessologia na escola nossa senhora aparecida da cidade de Elicínia no noturno sobre a maneira com o ensino de jovens e adultos o EJA de modo de modo que no dia 9 contrariando o projeto e eu acredito que todo projeto dentro até da própria metodologia ele tem o seu escopo e ele deve sim ser deve ser encarado nos seus objetivos nas suas hipóteses e dentro daquilo que se propõe enfrentar e apresentar os passos à medida que o mesmo foi pensado e de antemão para nós ficou muito claro que não era a intenção do projeto mãos dadas sobretudo em relação à superintendência porque quando a senhora eu não sei se a senhora ou a senhorita Patrícia de Sá apresenta que houve uma discussão e houve seminários esses seminários aconteceram justamente ela mesmo disse com os superintendentes e a partir da própria secretaria de educação então foi a de intra não foi a de extra não foi para a comunidade geral então isso para nós nós não vemos com dificuldade uma vez que estava na na casa do projeto no levantamento da problemática e nas possibilidades de hipóteses de resolução isso inclusive nos fracassos anteriores eu não digo fracasso mas nos problemas que já são conhecidos de nós todos que estamos aí na caminhada do processo de construção de conhecimento nas escolas acontece que quando o secretário municipal nosso município então estou falando agora mais por aqui no dia 9 de abril após duas ou três semanas em que ele e o senhor prefeito foram convidados pela superintendência para tomar parte daquilo que eles haviam lançado no dia 3 de março mas como eles estavam aí tendo seminários adintra quando eles propõem e buscam os gestores municipais de antemão e com uma sagacidade impressionante de novo enfatizam a questão econômica aqui no nosso município de um modo especial e aí o dado que o Diego trouxe se de fato isso era algo que eu até perguntei ao nosso secretário municipal de educação que qual seria a garantia que o governo e a secretaria de educação junto a superintendência estava dando mediante ao número que a superintendência deu ao município aqui em Campos Gerais para os senhores terem noção diferente do que o Diego trouxe para nós dividindo na proporcionalidade dos quatrocentos e trinta e sete municípios em que o estado tem como atendimento no seu plano de atendimento aos anos iniciais nós recebemos a notícia que fora proposto para o nosso município não um milhão mas quatro milhões e setecentos mil quatro milhões e setecentos mil para que o nosso município pudesse então a partir dos seus gestores aderirem ao processo de adesão que de antemão isso era uma garantia tendo em vista a proposta já aprovada pela LOA e olha eu garanto aos senhores apesar de não ser contabilista nem tampouco economista possibilitei-me algumas madrugadas a ler todos os oito livros da assembleia sobre a LOA de 2021 lá não encontra-se em nenhum lugar escrito um projeto mãos dadas nós não temos em nenhum lugar lá estabelecido que o projeto está lá como projeto mãos dadas por similitude de nomenclatura eu encontrei na previsão de despesas entre o que está lá previsto na secretaria de educação do estado e também numa reserva do Fundeb e na setop para investimentos dentro das dentro de construção de reforma um montante de 500 milhões foi a única coisa que eu consegui chegar lá que pudesse então provar que estava na LOA o que o governo estava propondo como previsão orçamentária para o projeto mãos dadas de 500 milhões então são situações estranhamente desencontradas e que de repente trazem uma roupagem de legalidade de possibilidade de efetividade de construção quando até é possível porque se nós observarmos a linguagem descrita na LOA e aquilo que se propôs enquanto objetivos do projeto depois que os slides do que é projeto mãos dadas foi apresentado é quase um ctrl c e ctrl v mediante aqueles milhões que estão lá na LOA daquilo que se contempla então seja dali que eles iriam que se há essa previsão orçamentária desses 500 milhões mas vejam que a secretaria precisaria agora realmente nos esclarecer essa situação isso é dramático na hipótese é verdade que existe a possibilidade de adesão do senhor prefeito e do secretário de educação dentro dos 427 municípios mas se eles todos não aceitam então quer dizer que poderia sim haver uma redistribuição mas de antemão de antemão sem nenhuma certeza aliás com a possibilidade de todos os prefeitos aceitarem como como eu questiono como que em sã consciência ou a superintendência claro que mediante autorização e protocolo a ser desenvolvido e proposto para a meta da descentralização municipalização na nossa secretaria propõe algo nesta magnitude de milhões de reais como que é isso no final de contas como é que se tem certeza que para o nosso município de Campos Gerais nós teremos 4 milhões e 700 e poucos mil reais aqui é o seguinte nós temos apresentado pela superintendência de educação 940 estudantes são atendidos dos anos iniciais pelo estado houve uma tentativa de de antemão a o termo de adesão fosse assinado para os a totalidade como houve uma certa resistência a princípio até mesmo o bom senso acredito não não se vislumbrou isso então eles possibilitaram que pudesse então haver uma parcialidade então dentro desses 940 que pudesse duas escolas ao menos serem municipalizadas e dentro dessas escolas por uma questão de necessidade é verdade e eu vou explicar qual é a necessidade definiu-se que o nosso distrito deveria então ser contemplado e os 177 estudantes que estão aqui na nossa escola padre Antônio Vieira na qual eu sou professor de filosofia estou como professor de filosofia no ensino médio eles deveriam então serem incorporados para a rede municipal ora aqui no nosso distrito que estamos a 18 quilômetros de estrada de terra da sede do município veja bem deputada Beatriz nós temos 140 estudantes numa escola chamada escola municipal Pedro Júlio e eles estão sendo atendidos diante da coordenação dos professores dos funcionários lá com o melhor que é possível mas numa casa alugada e numa casa em que não há condições da continuidade deste processo de ensino aprendizagem então nós defendemos sim que no nosso distrito nós precisamos efetivamente de uma escola mas uma escola de maiúsculo que não simplesmente se levante as paredes mas que nós não tenhamos biblioteca nós não tenhamos laboratório que nós não tenhamos sala de vídeo que nós não tenhamos as lousas digitais as lousas digitais nas nossas escolas quase todas foram apresentadas dependendo do tamanho delas nós temos ali uma ou duas e que houve uma capacitação de um ou dois professores e que depois hoje estão tudo lá guardado e quase ninguém consegue usá-las é uma situação dificílima depois espaço para que com acessibilidade refeitório cozinha banheiros para todos vestiário inclusive para os funcionários sobretudo as ASBs uma secretaria onde diretor ATB secretária e especialistas e inspeção não estejam no mesmo lugar que é o que acontece na maioria das nossas escolas geralmente uma situação muito complicada e de difícil gestão inclusive sobretudo naquelas que eu já passei então aqui no nosso distrito foram nos propostos isto então eu pergunto aos senhores representantes da excelentíssima senhora secretária Júlia como isso é factível como que de repente se propõe a um único município dentro da casa dos 500 milhões 5 milhões sendo que nós temos seriam então quatro escolas estaduais para serem descentralizadas ou municipalizadas nas quais o prédio a rede física a rede lógica estão numa necessidade de reforma e cuidados urgentíssimos no nosso próprio município no passado houve uma escola que foi municipalizada e aqueles que a conhecem e a dela fazem uso podem detalhar a dificuldade do espaço a situação calamitosa que existe do ponto de vista do acolhimento da manutenção e de uma capacidade humana de produção pedagógica de construção para os estudantes do ensino dos ensinos iniciais que são a base no Brasil nós temos uma grande dificuldade e quando nós observamos aqui e aí a gente pediu isso para o nosso secretário de educação que fizesse esse estudo que inclusive o Diego apontou dos impactos que inclusive viriam a serem despendidos do município com recurso próprio para o atendimento de mais 940 estudantes como que o município iria absorver isso ora aqui na nossa na nossa diocese eu como sacerdote temos espaços nossos da igreja que estão sendo usados pelo estado é verdade que depois de um ano de um longo trabalho o estado hoje consegue estar honrando com o pagamento do aluguel mas a escola que deveria ter sido reformada não foi até hoje e várias outras escolas que não estão sendo reformadas o próprio e aí o assessor o Igor na verdade ele é o subsecretário o Igor Varenga ele disse que com a possibilidade da da municipalização o estado teria e terá a capacidade de investir e cuidar melhor daquilo que é da sua competência bom certamente tendo em vista toda essa essa esse cenário seria possível mas nós questionamos ora se o estado virá a ter uma perda de recolhimento de impostos e de fundos como poderá o mesmo estado que na loa deste ano determina que terem um déficit de 26 bilhões conseguirá dar atenção uma vez que nós professores ainda lá com o senhor Pimentel estamos recebendo os nossos proventos em parcelas uma vez que nós não conseguimos na nossa escola às vezes nem mesmo comprar um microfone uma caixa de som para que a gente possa no pátio falar com os estudantes e é uma situação de desencontros que a gente não pode deixar de elencar outra coisa que causa nos estranheza é também eu não eu não gostaria de chamar de má fé mas eu gostaria de chamar de esperteza porque houve aqui uma grande esperteza da secretaria de estado de educação e da superintendência uma vez que lá em 3 de março como eu já disse depois no final de março até no comecinho de abril antes da semana santa quando teve a reunião com os gestores propôs o projeto de mãos dadas e eles ofereceram aos nossos gestores gráficos pronto uma folha de gráficos dizendo quantos eram os estudantes enfim e o que causou-me mais estranheza ainda foi a dificuldade de encontrar o escopo da lei do projeto de mãos dadas como foi difícil encontrarmos isso quando nós chegamos a encontrá-lo nós temos ainda com protocolo de acolhimento da Assembleia Legislativa e o mesmo foi apresentado somente no dia 16 de abril na Assembleia Legislativa de Minas Gerais agora como que pode eu não compreendo como que pode dentro dessa situação o Estado dizer que houve diálogo se o próprio projeto que eles elaboraram ele se não é de má fé ele é ardiloso ele é maldoso ele tende a levar as pessoas ao erro a um erro que depois sinceramente será inequivocamente não sanado porque vejamos bem o projeto mãos dadas prefigura aí que dentro de ano a ano município e Estado poderão retomar reassinar o acordo desta municipalização ora daqui a pouquinho e eu tenho certeza disso não tenho dúvida que não haverá isso de jeito nenhum porque veja se é constitucional artigo 211 se está previsto desde 96 na LDB que a competência de fato do e aí aqui eu digo a municipalização em si ela não é nem ilegal nem constitucional e nem tampouco imoral pra mim o que é imoral é a proposta e o projeto como eles tem ele foi sendo pensado e foi colocado em prática de modo que quando somente no dia 16 de abril é que o projeto chega na Assembleia Diretiva de Minas Gerais e os prefeitos que os superintendentes conseguiram assinatura do termo de adesão claro como em uma outra oportunidade eu ouvi a excelentíssima senhora deputada Beatriz dizer que nem tampouco respeitando a lei de 98 tiveram a arguição e discussão nas câmaras municipais agora uma vez aprovado o projeto onde os senhores vereadores estão então descanteio e depois dizer-me que o estado mediante aquilo que já está na própria constituição irá se habilitar a retomar casos municípios não consiga dar seguimento ao atendimento e ao chegar aos índices esperados do IDEB nas escolas que eles municipalizaram isso é de novo uma mentira eu duvido e eu acho que todos nós aqui poderemos entender essa linha de raciocínio que o Supremo Tribunal Federal vai dizer que é inconstitucional no ponto de vista que os municípios agora podem devolver as escolas para o estado até essa lei esse projeto de mãos dadas certamente os senhores deputados devem verificar essa questão de conflito constitucional a constituição está dizendo que se é de competência como é que depois o estado está dizendo que vai conseguir voltar para o município para ele mesmo aliás para o estado se o estado entregou as escolas para o município e é de competência constitucional no município jamais eu digo jamais o estado vai querer essas escolas e vai tomá-las novamente depois nós temos aqui no nosso distrito uma realidade dramática nós temos a escola estadual padre Antônio Vieira que tem 177 alunos estudantes dos anos iniciais então vamos lá são 140 estudantes na escola municipal Pedro Júlio no espaço alugado e mais 177 estudantes dos anos iniciais esses acolhidos e atendidos pela nossa escola estadual não há no nosso distrito escola para acolher mais de 300 estudantes dos anos iniciais que precariedade estas crianças continuarão lá no padre do professor na escola Pedro Júlio eles continuarão naquela situação disse-nos aqui que poderão como prevê também o projeto mãos dadas ceder o prédio da escola como já foi feito em outras oportunidades para que não sei como a nossa escola tem um espaço físico muito limitado onde a escola da parte da tarde a direção será do município e a disjunção somente acontecerá se e óbvio se os professores quiserem mas de antemão o estado sabe disso que há muito tempo houve uma precarização mediante a abertura de concursos públicos para anos iniciais justamente para vir construindo esta situação da qual nós nos encontramos agora de dizer olha dentro do nosso município de Campos Gerais algumas dezenas de professores eu não sei informar agora em dizer quais na sua totalidade mas são poucos os efetivos mas os designados e sobretudo aquelas pessoas ASBs secretários que são designados com mais de 50 anos mais de 55 quase 60 anos serão mais de centena mais de uma centena desempregados e sim numa situação em que a vida alimentar a vida familiar corre risco direto então como que essa situação chega até nós nesta maneira e essas situações querem ser tidas para nós como natural como possível como factível como como que de em alguns meses isso será resolvido não eu não acredito eu tenho certeza que aqui o município se conseguir construir e eu acredito muito no esforço do prefeito do senhor prefeito do senhor secretário o prefeito Elmiro e o secretário o professor Rafael no esforço de tentarem sim trazer para o nosso escola para o nosso distrito está a 18 quilômetros do município da sede do município eu repito uma escola para atender esse plano de atendimento de mais de 300 estudantes mas isso para aqui três anos gente então como que uma escola estadual que é a nossa paga Antônio Vieira vai perder tantos professores designados tantos ASBs e vão ter que acolher eu não sei como outra direção outro corpo pedagógico de orientação dentro de um espaço físico muito limitado e isso é a nossa realidade eu estou trazendo uma realidade muito própria muito clara muito própria nossa aqui é essa que nós temos então quando a gente olha para todas essas situações propostas e sobretudo para os números que o Diego trouxe eles são alarmantes eu disse ao superintendente porque depois houve oportunidade e com muita solicitude o superintendente de Varginha o Tiago ouviu-nos também numa reunião nova né que remota que olha afinal de contas nós estamos pensando em quem na vida de quem não só nós não estamos pensando não ouvi eu não percebo sensibilidade para com as crianças eu não percebo sensibilidade para com os profissionais da educação designados olha já são anos são praticamente já nove anos que nós trabalhamos esse ano eu estou só com a rede pública do estado de Minas Gerais em que todo ano nós sofremos infinitamente com o processo de designação um processo que deste ano então foi uma situação que eu vejo sim pontos positivos mas por outro lado também tudo que começa precisa ser melhorado que bom que houve esses passos e os passos precisam ser continuados dados mas houve também muito desencontro e isso traz cada vez mais prejuízo imagina o estado de Minas Gerais a cada ano no mínimo no mínimo para o ano letivo estão em déficit mais de 140 mil profissionais 140 mil profissionais todo ano é isso outra coisa que a gente gostaria de propor em discussão é o seguinte na maioria dos nossos municípios nós não temos nem plano de carreira para os nossos professores uma coisa que a secretaria de estado ao longo dos anos a gente percebeu foi desistindo por causa da litigância na justiça e por tanta judicialização logo se percebeu a necessidade e o acompanhamento daquelas dos professores de apoio e daquelas pessoas daqueles estudantes exportadores de necessidades especiais cujos professores devem manter na sala com eles os municípios vão conseguir fazer isso os municípios vão conseguir levar adiante este processo e por fim outra coisa que é própria e nós não podemos deixar de lado existe sim uma velha política nas nossas cidades em que nós certamente veremos em muitos dos nossos municípios se houver esse processo de municipalização um grande cabide de emprego pessoas dos quais para os processos dos seletivos ou não e os favores políticos serão atendidos e pessoas das quais ou estarão iniciando e todo mundo tem que iniciar o trabalho um dia mas as crianças é que estão em jogo a vida e a construção de pessoa como está lá no artigo 25 da constituição é dever do estado promover que as crianças sejam favorecidas com um ensino aprendizado que as formem enquanto pessoa e como que nós faremos isso e sem falar aí na dificuldade do IDEB em que nós temos tanto nos anos iniciais tanto no fundamental tanto no médio e é uma realidade a ser enfrentada não só micro não só municipal não só regional mas macro estadual então eu agradeço a oportunidade e também a escuta de todos essa é a nossa preocupação nós aqui no distrito nós não temos condições de acolher esse tipo de de projeto os nossos preocupa-me porque os nossos gestores o prefeito o senhor prefeito e o senhor secretário estão muito motivados a assinarem algo que para mim eles mediante todo esse processo que nós estamos ouvindo aqui agora eles foram induzidos ao erro eles foram levados a uma proposta não factível a números que não serão reais e sobretudo não conseguiram ainda vislumbrar estudos de impacto de médio a longo prazo com esses mais de mil estudantes que virão para o município e isso trará para a realidade do município pequeno como esse de 28 mil habitantes uma situação difícil muito difícil e eu penso que isso precisa com urgência ser debatido e os prefeitos e os vereadores precisam sim tomar consciência dessa dura realidade e saírem desse mundo de Sofia que foram apresentados para eles foi vendido uma ideia e que é perigosa e que corre risco de fazer com que o nosso processo em si da aprendizagem tenha o colapso ainda mais próximo da grandiosidade derrocada obrigado obrigado padre Mateus eu passo para as considerações da deputada Laura Serrano antes de retornar aos nossos convidados deputada Laura está aqui desde o início da audiência escutando atentamente todos os nossos convidados e ela fez o pedido para fazer uso da palavra nesse momento com vossa excelência obrigada presidente deputada Beatriz Serqueira quero cumprimentá-la cumprimentando a todos os deputados dessa comissão e cumprimento também a todos os convidados na pessoa do subsecretário Igor Alvarenga subsecretário de articulação educacional que representa aqui juntamente com a Patrícia de Sá Freitas a nossa secretária de educação Júlia Santana e cumprimento também aos convidados através do Diego Oliveira presente aqui conosco eu ouvi ao longo da audiência muitas falas a respeito da questão do diálogo de serem ouvidos obviamente que isso é extremamente importante a comunidade escolar ela será sim consultada é importante que haja todo esse processo de diálogo mas o que eu venho trazer aqui é uma razão muito simples de porque esse contato inicial foi feito inicialmente com os prefeitos o titular do Poder Executivo Municipal é quem tem a a faculdade pelo que está previsto na legislação de aceitar ou não a municipalização aceitar ou não entregar integrar ao programa mãos dadas então não faria muito sentido a gente criar toda uma discussão junto a comunidade escolar se a decisão da prefeitura for de cara de que não aceitaria participar do programa o nosso objetivo foi de tentar ser o mais assertivo possível preservando a a iniciativa de todos de participarem do processo mas ao mesmo tempo de forma a garantir que caso a gente já tivesse uma negativa por parte da prefeitura que é quem cabe melhor avaliar se vale a pena para a população do seu município para as crianças para toda a comunidade escolar entrar ou não fazer parte ou não do programa mãos dadas a gente então estaria criando uma série de discussões acerca de um tema que não iria para a frente então assim só para explicar essa questão do processo obviamente que a comunidade escolar tem toda a proximidade e é até por isso a importância do programa mãos dadas porque a prefeitura ela está mais próxima de quem vive no município as pessoas vivem na cidade as pessoas vivem no município quando a gente está falando de área rural e a gente ter a educação dos mais novinhos dos pequenininhos dos anos iniciais do ensino fundamental a gente está falando das crianças de 6 a 10 anos de idade não é só uma previsão constitucional mas ao meu ver faz muito sentido que essa educação dos menores ela seja cuidada de perto seja quem está ali na proximidade é o prefeito a gente ouve falar muitas vezes que quando existe alguma questão é na porta do prefeito que a população bate e é isso mesmo a educação dos nossos pequenos é tão importante tão essencial que é fundamental que a gente descentralize para que esse cuidado próximo aconteça e aí obviamente que como mais uma vez a comunidade escolar deve e será consultada a todo momento e estando próxima das prefeituras ela vai poder ser ouvida de uma forma ainda mais adequada e novamente depois havendo a sinalização de interesse por parte da prefeitura que é e aí gente é importante deixar isso claro isso não é uma vontade do estado não é uma vontade do governo de minas a legislação estabelece que quem adere ou não a municipalização é a prefeitura por isso que o estado teve que tomar esse procedimento se a legislação estabelecesse de uma forma diferente seria feito de uma forma diferente havendo a sinalização por parte da prefeitura de que quer aderir ao programa mãos dadas de que isso vai ser importante para a população todo esse processo de discussão de ouvir toda a comunidade escolar entender e mais uma vez o prefeito que está próximo da comunidade escolar vai poder ter todo esse retorno para que então seja decidido então acho que um ponto importantíssimo para ser esclarecido aqui não há de forma nenhuma imposição não há de forma nenhuma obrigatoriedade por parte do governo de minas o que está sendo feito é uma consulta às prefeituras apresentando da forma mais transparente possível os estudos técnicos que foram realizados e aqui é um outro ponto importante quando a gente está falando ouvir dizer aqui também um comentário fundamental que esse projeto ele muda a vida de muitas pessoas muda a vida de milhares de famílias é verdade realmente esse projeto muda a vida de milhares de famílias eu ouvi falar pela ótica dos profissionais da educação mas a gente precisa ver também a ótica das crianças a ótica dos alunos a ótica dos estudantes ele muda a vida de milhares de pessoas a gente já tem uma série de resultados positivos de quando temos os municípios assumindo a educação infantil os anos iniciais isso foi previsto na constituição não foi por acaso é porque gera resultado então aqui eu queria trazer por exemplo dados importantes o Ceará todo mundo sabe que o Ceará é um estado exemplo em termos de educação no nosso país no Ceará 99% das matrículas de anos iniciais é ofertada pelos municípios ou seja lá é quase que universalizada a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental e esse é um dos motivos que levaram o Ceará a apresentar a melhor evolução do IDEB de 2005 a 2019 o crescimento do IDEB que é o índice de desenvolvimento da educação básica que na prática é o que? o quanto as crianças aprendem de português e matemática o aluno sai da escola sabendo ler bem interpretar texto sai da escola sabendo fazer conta sabe calcular o IDEB mede isso é isso que o IDEB é na prática é um indicador é um índice ele mede qualidade da aprendizagem em português e matemática um crescimento de 125% nesse período de 2005 a 2019 no Ceará e mais uma vez 99% das matrículas dos anos iniciais é ofertada pelos municípios eu estou dando aqui um exemplo que é o Ceará mas a gente tem o trabalho realizado pelo Todos pela Educação que é uma instituição super respeitada qualificada não só no Brasil mas internacionalmente que mostra como que a municipalização dos anos iniciais como programas assemelhados ao programa Mãos Dadas gera resultados positivos em termos de melhoria da qualidade da educação e mais uma vez isso é porque o Estado não ou os servidores da educação do Estado não estariam fazendo um bom trabalho não é essa questão de forma nenhuma mais uma vez a cuidar da educação dos pequenininhos quando você está mais próximo você tem condições de trazer resultados mais efetivos você está próximo da realidade não é à toa que a educação infantil é sim uma competência municipal não é à toa que pela Constituição a educação fundamental anos iniciais é prioritariamente uma competência municipal então queria trazer esses pontos um outro ponto importante a gente falou muito da questão dos recursos distribuição dos recursos como isso será realizado de onde que vem essas fontes de recurso qual que vai ser o planejamento de médio e longo prazo das prefeituras que aderirem ao Mãos Dadas das comunidades escolares que também se sentirem confortáveis em realizar todo esse processo e aí é um ponto fundamental a gente tem aqui recursos vindo do tesouro estadual então são 500 milhões de reais a serem aplicados nas escolas como apoio do estado para essas escolas que forem participar desse processo dos Mãos Dadas de municipalização dos anos iniciais foi falado várias vezes que as escolas aqui às vezes não tem estrutura física espaço suficiente esses recursos do tesouro eles servem para poder ampliar essas salas de aula para poder ampliar essa estrutura física a ideia dos Mãos Dadas não é repassar as matrículas e deixar os municípios sem um apoio a ideia dos Mãos Dadas é justamente o contrário é uma parceria entre estados e municípios para que a gente consiga de fato realizar aquilo que está previsto na constituição mas antes de tudo garantir que a gente tenha os melhores resultados possíveis para as nossas crianças também no ensino fundamental nos anos iniciais então a gente questão de espaço de estrutura a gente tem os 500 milhões do tesouro do estado serão utilizados para isso a gente tem um outro ponto importante o novo Fundeb que também foi mencionado de fato a gente tem aí uma montante de recurso muito significativo do novo Fundeb para poder ser aplicado nesses municípios o que que acontecia até agora essa complementação não acontecia para absolutamente nenhum município mineiro porque o cálculo era feito com base no estado e a economia de Minas Gerais é considerada uma economia forte para a realização desses cálculos então nenhum município recebia esse recurso com o novo Fundeb o cálculo vai começar a ser realizado considerando as realidades de cada município e aí a gente vai ter um incremento uma complementação de recursos que vai ser importante que está atrelada a quantidade de matrículas e que vai ser importante para poder realizar esse financiamento a gente tem a cota parte estadual do salário e educação esses recursos também serão repassados automaticamente para os municípios que aderirem ao mãos dadas aquelas prefeituras que tiverem mais matrículas porque estão aderindo ao mãos dadas elas vão receber o recurso da QESI da cota parte estadual do salário e educação então mais uma fonte que não sei se foi incorporada nesses estudos a gente tem a questão do PNAE os recursos voltados os recursos federais voltados para a alimentação dessas crianças isso também será repassado diretamente para os municípios para a alimentação das crianças então assim existe mais uma fonte de recursos que não está atrelada aos 500 milhões do estado que é um apoio mais uma vez do tesouro do estado sai dos cofres do governo de Minas além desses 500 milhões a gente tem uma série de outros recursos atrelados à questão da absorção das matrículas pelos municípios e um outro ponto importante que a gente não citou aqui que também não entrou nos cálculos que é o ICMS educacional o governo de Minas ele tem uma previsão de dois anos para poder regulamentar o ICMS educacional o que é isso? 10% de toda a receita de ICMS que é o principal imposto arrecadado pelo estado e diretamente para a educação e isso irá proporcionalmente para os municípios em relação ao número de matrículas então esse é um montante importante significativo que eu acho importante a gente mencionar que a gente tem aí nesse horizonte de recursos que estariam relacionados às matrículas e que podem ser fundamentais para os municípios no futuro por que que eu estou falando aqui tanto de recurso? porque um dos pontos que foi levantado nessa audiência é a necessidade de avaliar não só as receitas mas também as despesas concordo plenamente como economista é óbvio que a gente tem que ver é o saldo e a capacidade de financiar a educação com qualidade para as nossas crianças e em Minas Gerais hoje a gente tem 853 municípios já foi falado que o que está previsto para poder aderir ou não ao mãos dadas seria um pouco mais de 440 municípios ou seja a gente está falando de pouco mais da metade dos municípios de Minas Gerais por que? foi feito todo um estudo individualizado avaliando a realidade de cada município de cada prefeitura não só em termos de receitas mas também em termos de despesas para verificar justamente aqueles municípios que realmente têm condições inclusive financeiras de financiamento da educação para poder absorver essas vagas considerando os recursos que serão recebidos e como que é a questão das despesas com cada um desses alunos hoje na escola então mais uma vez não são todos os municípios mineiros que poderiam de fato aderir ao mãos dadas de uma forma que seja importante e vantajosa para que a gente tenha os melhores resultados possíveis para a educação das nossas crianças mas mais da metade dos municípios mineiros tem sim condições de financiar a educação das crianças no ensino fundamental anos iniciais de forma a garantir inclusive esse acompanhamento mais próximo que eu estou dizendo um acompanhamento mais próximo da educação dos nossos pequenos e que gera resultado o Ceará mostra resultado o Todos pela Educação mostra vários outros exemplos de resultado é só a gente procurar que a gente vê o resultado que isso tem na melhoria da aprendizagem isso muda sim a vida de muitas famílias muda a vida de muitas crianças lembrando o estudo que inclusive é apresentado para os prefeitos e que vai ser disponibilizado para as comunidades escolares está tudo sendo feito de forma muito técnica muito transparente ele é um estudo individualizado é por município quando a gente olha os dados agregados como foi apresentado a gente tem uma visão da média da situação e a média não condiz necessariamente com a realidade de todos a gente sabe que na distribuição a gente quando faz uma avaliação individualizada você consegue ter uma lupa maior sobre a realidade daquele município então esse é um ponto também que eu gostaria de mencionar agora além disso tudo o que eu acho que é o ponto crucial e fundamental que a gente precisa avaliar nos mãos dadas hoje a principal restrição que a Secretaria de Estado de Educação tem para prover novas vagas no ensino médio é justamente a questão de estrutura física de espaço físico o mãos dadas ele vai permitir na medida em que os municípios adentram a essa competência constitucional que eles têm de prover as vagas de ensino fundamental inicial para as nossas crianças fazer esse acompanhamento mais próximo a gente vai ter condições de atender mais alunos no ensino médio a gente está falando aqui de mais vagas para o ensino médio em tempo integral a gente está falando aqui de mais vagas para o ensino médio profissionalizante a gente está falando aqui que o mãos dadas possibilita que a gente tenha mais crianças e jovens mineiros nas escolas públicas e com educação de cada vez mais qualidade o fato de não municipalizar acaba gerando como eu disse pelas restrições físicas que temos hoje uma impossibilidade de aumento dessas vagas a gente não pode restringir aos nossos jovens o direito à educação que eles têm e por isso essa é uma forma importante que respeita a constituição que respeita a vontade das prefeituras dos prefeitos que foram eleitos pela população para os representar que respeita a comunidade escolar que também vai participar e como vem participando desse processo e que no final das contas vai permitir que a gente tenha mais estudantes estudando na escola pública e com mais qualidade esse é um ponto fundamental nevráldico dessa discussão que eu não vi sendo mencionado até agora o mãos dadas permite mais crianças e jovens estudando e estudando em escola pública e com qualidade então eu queria concluir a minha fala justamente trazendo os pontos de como que o mãos dadas como que essa municipalização dos anos iniciais do fundamental impacta a cada um a cada uma das pessoas a cada um dos atores envolvidos em todo esse processo que isso é super importante primeiro para as crianças para os nossos alunos e repito aqui a gente está falando de crianças de seis a dez anos de idade a gente tem um potencial de melhoria de qualidade da educação potencial de melhoria dos indicadores de desempenho como todas as outras experiências nacionais já mostraram que a municipalização feita de forma responsável técnica transparente naqueles municípios que tem condições de receber a educação fundamental anos iniciais ela gera resultados positivos então para as crianças potencial de melhoria da qualidade da educação para os jovens mais vagas em escola pública mais vagas para o ensino médio em tempo integral mais vagas para o ensino profissionalizante isso é fundamental para os professores para os profissionais da educação não há prejuízo para os servidores efetivos quem quiser continuar na mesma escola vai continuar trabalhando na mesma escola mas agora sob gestão municipal quem quiser continuar como servidor estadual efetivo vai trabalhar em outra escola do mesmo município e vai ter decisão sobre como que ele prefere que seja feito aqueles que quiserem que essa forma essa mudança já ocorra será feito a mudança vai ocorrer aqueles que preferirem mudar para uma escola de um outro município vizinho por algum motivo pessoal que seja importante vai poder solicitar e será atendido os servidores da educação serão ouvidos para que tenham esses resultados realizados e por fim o resultado positivo que eu vejo para toda a sociedade e que eu acho que é isso que faz com que o Mãos Dadas seja um projeto tão importante e fico muito feliz de poder estar aqui hoje na audiência pública trazendo esclarecimentos dois pontos fundamentais quando a gente olha em termos de educação básica como direito essencial e prioritário que a gente tem das nossas crianças não só previsto na constituição mas também previsto no estatuto da criança e do adolescente Mãos Dadas vai possibilitar como já mostram as evidências científicas os estudos realizados as experiências que ocorrem no nosso país que a gente tem um potencial de melhoria dos indicadores de aprendizagem mais crianças sabendo ler sabendo escrever sabendo interpretar sabendo calcular isso é fundamental e um maior número de vagas para as crianças para os jovens que precisam estudar em escola pública e que vão ter a possibilidade inclusive de adentrar um ensino integral ensino profissionalizante isso muda o jogo isso muda a realidade do nosso estado eram essas as ponderações que eu gostaria de fazer muito obrigada presidente faço as considerações da promotora de justiça e coordenadora do PROEDUC Andréia Mismoto Carelli a quem agradeço a presença e agradeço a compreensão da nossa metodologia de fazer a escuta de profissionais entidades nessa nossa audiência pública promotora muito obrigada pela presença com a senhora a palavra pois na excelência nós entendemos perfeitamente a necessidade de dar voz a todos os participantes é só porque eu tinha mesmo compromisso mas estou à disposição inicialmente gostaria de cumprimentar senhores e as senhoras presentes agradecer o convite a senhora presidente já que nós consideramos essa discussão e esse debate da maior relevância possível assumo aqui com vocês já o compromisso da brevidade até porque nosso escopo hoje é mais de ouvir de entender os questionamentos os pontos de vista diversos apresentados até agora como a senhora falou já meu nome é Andréa Carelli sou promotora de justiça e eu queria explicar um minutinho qual é a minha função dentro do ministério público eu atuo na coordenação das promotorias de justiça com atribuição na educação em todo o estado como os senhores sabem os promotores de justiça raramente atuam só na área de educação eles acabam por trabalhar com direito penal direito do meio ambiente direito administrativo infância e juventude educação entre outras áreas então uma das nossas preocupações é poder informar o promotor de justiça que está na ponta que está lá na comarca que vai ouvir os prefeitos que vai conversar com a comunidade é munir esse promotor do maior número de informações possíveis para que ele possa da melhor forma possível cumprir o mistério constitucional né do nosso mistério constitucional então aqui hoje eu vim recolher esclarecimentos já havia participado de uma apresentação feita pelo estado ao ministério público na oportunidade tive a chance de obter maiores esclarecimentos né até para passar para os promotores a PROEDUC ela já informou os membros do ministério público com atribuição no interior dando notícia do projeto né é trazendo alguns detalhamentos para que o promotor saiba antecipadamente o tipo né de discussão que poderá né que eu penso que provavelmente que certamente será deflagrado no município então pra mim é muito importante ouvir os diversos atores sociais né os gestores né os gestores públicos é até porque eles contam com a representatividade do voto né que os legitima a fazer escolhas políticas né e as quais é temos o princípio de respeitar até porque não é nosso papel é entrar dentro do mérito administrativo né os agentes políticos tem essa essa liberdade de fazer escolhas segundo seus entendimentos e no mérito administrativo administrativo é pedado ao ministério público se excluir né até porque trata-se né são questões de governo né localizadas no estado no estado e no município e o nosso ministério constitucional é uma avaliação constitucional e legal das políticas públicas então nosso interesse é reunir informação e assim foi muito interessante ouvir a todos né os esclarecimentos orçamentários é trazidos também e com base em tudo que os senhores né disseram eu vou poder complementar as informações que já foram dadas no primeiro momento então eu me coloco à disposição para eventuais outras audiências o ministério público estará sempre aberto né para os atores que tratam da educação e me coloco à disposição caso sejam agendadas novas audiências e é isso presidente muito obrigada pela oportunidade eu que agradeço a presença da senhora é muito importante para a comissão de educação e faremos aí importantes parcerias eu passo imediatamente a palavra para a promotora de justiça que está aqui representando Marcos Pereira Anjo Coutinho a promotora Adriana Júlia para suas considerações Boa tarde a todos todos me ouvem sim sim boa tarde meu nome Adriana Júlia eu atualmente estou oficiando na 25ª promotoria de justiça e defesa da educação de Belo Horizonte eu estou constituindo o doutor Marcos que é o promotor titular mas que está na assessoria especial do PGJ procurador-geral de justiça em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao convite gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e eu gostaria de explicar um pouco porque a doutora Andréia deixou bem claro qual que é o papel da Proeduc que ela é a coordenadora das promotorias estaduais mas o papel meu papel ele é de órgão de execução então eu sou uma das promotoras que atua na ponta que ela mencionou e aqui no âmbito ao contrário do que acontece nas outras comarcas na capital a gente tem uma promotoria específica da educação que é a que atualmente estou ocupando e essa promotoria ela atua somente nessa área de educação e a gente inclusive tem lá um procedimento que já havia sido instaurado no início desse ano no dia 29 de janeiro de 2021 partindo de uma representação de que estaria ocorrendo o fechamento do primeiro ciclo de atendimento das escolas estaduais e que essa demanda ela passaria a ser atendida pelo município então quando a doutora Andréia me passou essa informação desse projeto de mãos dadas eu até me surpreendi um pouco porque parecia que isso que iniciou aqui em Belo Horizonte seria tipo um projeto piloto mas aí inclusive eu tinha determinado algumas diligências nesse procedimento e a partir daí com essas informações que a doutora Andréia me passou eu resolvi e agradeço mais uma vez pelo convite vir aqui pra quê? pra eu justamente angariar essas informações porque o papel do Ministério Público eu falo que é sempre de retaguarda a gente tem a missão constitucional de defender esses interesses difusos os interesses fundamentais o direito à educação mas os grandes protagonistas são os senhores são os gestores é o poder legislativo ao Ministério Público o que que compete? ao Ministério Público compete fiscalizar simplesmente se a Constituição ela está sendo atendida se o direito à educação ele está sendo prestado e ele está sendo prestado de forma qualitativa e se a demanda está sendo atendida então esse é o nosso objetivo como a doutora Andréia disse muito bem não compete a nós decidir o que fazer a forma como vai ser prestado o que compete a nós é verificar se aquela população que precisa ser atendida ela está sendo atendida e se ela está sendo atendida de forma qualitativa se ela está sendo bem atendida porque como os senhores sabem melhor que ninguém cabe ao município a educação infantil e ao estado e município compartilham aí esse ensino fundamental então a minha preocupação que fica é essa demanda vai ser atendida se houver essa municipalização toda demanda vai ser atendida como é que ela vai ser atendida porque nós temos uma outra preocupação também porque tanto a lei orgânica como a constituição estadual ela fala também do ensino integral então assim se houver essa municipalização vai haver maior oferta dessa integralização então assim esses são questionamentos que ficam e aí eu já queria postular a senhora doutora excelência Beatriz Cerqueira essas informações que foram passadas esses dados estatísticos para a gente eles são muito importantes esses dados senhor Igor que o senhor menciona no início de que já teriam sido feitos levantamentos tudo isso a gente precisa ser estudado e eu acho que essa audiência ela é muito boa porque ela mostra os aspectos de todo mundo ela mostra o ponto de vista de todo mundo e como a senhora analisa professora analisa da Silva é necessário esse diálogo mesmo entendeu é necessário a gente ter uma lógica o ministério público se municiar desses elementos e eu acho que é importante essa atuação do ministério público nesse momento inclusive uma análise preventiva para a gente atuar conjuntamente o ministério público como catalisador dessa criação de política então eu gostaria de me colocar à disposição dos senhores para nos reunirmos para debatermos eu acho que é uma questão realmente complexa eu acho que toda mudança também gera um receio gera um medo isso é natural do ser humano mas o que eu acho que a gente tem que priorizar aqui é atender de forma satisfatória todos os interesses cabendo ao ministério público como eu já disse simplesmente verificar isso se a educação está sendo prestada se ela está sendo prestada de qualidade e deixar o gestor público juntamente com o debate com o poder legislativo de conduzir essas políticas públicas que só serão interceptadas digamos assim se tiverem saindo do do ditame constitucional então eu acho que isso essa escolha ela tem que ser uma escolha democrática ela tem realmente que ter o diálogo mas ela tem que ter como foco como norte sempre o mandamento constitucional então eu peço desculpas eu até coloquei aí anteriormente que eu não sabia se eu ia ter oportunidade de falar as minhas considerações e peço desculpa por ter por ter que sair nesse momento porque eu já tenho uma outra reunião eu recebi esse convite ontem então eu tive que me organizar e eu gostaria se possível nas outras audiências que os senhores participarem que os senhores forem realizar que os senhores convidassem novamente o Ministério Público para a gente ter essas informações e como eu disse eu gostaria muito que a senhora disponibilizasse toda a ata cópia da ata e de todos esses documentos que foram apresentados e se porventura forem apresentados novos documentos que a senhora também encaminhasse ao Ministério Público muito obrigada a todos a essas minhas considerações eu que agradeço muito a presença da senhora me comprometo a reunir toda essa discussão e documentação e encaminhar a senhora para que faça conforme a senhora mesmo mencionou todo o acompanhamento nós temos um estudo detalhado município a município é claro que numa audiência era impossível não era que era impossível mas demandaria muito mais tempo nós passarmos município a município e os impactos dessa proposta de mãos dadas mas encaminho a senhora todos os municípios que nós já temos o estudo todos os estudos aqui apresentados e as nossas considerações porque nós também analisamos não só o projeto mas como o projeto de lei que está em tramitação nesse momento na Assembleia Legislativa bem eu como autora do requerimento eu optei por falar depois dos convidados eu vou fazer duas apresentações a primeira é um áudio de WhatsApp que eu gostaria de que fosse que fosse colocado eu gostaria que vocês prestassem atenção tomara que seja o áudio certo o áudio de WhatsApp é um perigo vai dar certo outra coisa você quer saber de uma coisa eu já decidi eu já decidi junto com o Ministério Público e a Secretaria se não aprovar o ano que vem todas as escolas nossas não vão receber primeiro ano e aí os alunos vão para a ONU para o município todo jeito porque nossas escolas vão fechar primeiro ano ano que vem no plano de atendimento isso não tem jeito o município vai receber sem recurso pior vai ficar eles tem que saber disso o vereador tem que saber gente o Maristano vai fechou a matrícula não vai receber não vamos receber eu já fechei no plano de atendimento minhas escolas o ano que vem de Tinga só vai receber primeiro ano em Tequaral Marina e esse dia do Estadual de Tinga não recebe primeiro ano então aprovando ou não vai para o município porque agora virou questão de ONU eu já acionei o Ministério Público inclusive sim outra coisa você quer saber de uma coisa eu já decidi eu já decidi junto com o Ministério Público com a Secretaria se não aprovar o ano que vem todas as escolas nossas não vão receber primeiro ano e aí os alunos vão para a ONU para o município todo jeito porque nossas escolas vão fechar primeiro ano que vem no plano de atendimento isso não tem jeito o município vai receber sem recurso pior vai ficar eles tem que saber disso o vereador tem que saber o Maristano vai fechou a matrícula não vai receber não vão receber eu já fechei no plano de atendimento minhas escolas o ano que vem de Tinga só vai receber primeiro ano em Tequaral Marina e esse dia do Estadual de Tinga não recebe primeiro ano então aprovando ou não vai para o município porque agora virou questão de ONU eu já acionei o Ministério Público inclusive bem esse áudio que vocês escutaram é o áudio de uma gestora da Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí onde na região os trabalhadores em educação e as comunidades escolares estão conversando procurando os prefeitos e as câmaras municipais essa é a reação da gestora ela diz que independente então do prefeito aderir ou não ela não possibilitará matrícula dos anos iniciais em 2022 então até porque teria virado questão de honra para ela depois talvez nós possamos convidá-la para que ela pudesse nos esclarecer qual é a questão de honra eu fiz questão de começar com esse áudio para a gente compreender o que está acontecendo lá na ponta não existe processo de diálogo sobre o projeto mãos dadas o que as comunidades têm enfrentado são situações semelhantes a que esta gestora colocou no áudio que para ela virou uma questão de honra e independente do município aderir ou não o estado não ofertará matrícula nos anos iniciais do ensino fundamental no próximo ano eu queria trazer a segunda apresentação agora para que nós pudéssemos para que eu possa fazer as minhas considerações na verdade nós buscamos compreender o projeto e estou trazendo algumas informações para o debate para o debate público que ainda não aconteceu é a primeira vez que acontece um debate público com acesso às pessoas sobre esse projeto bem o projeto mãos dadas eu quero alertar que já escutei da Secretaria de Educação não apenas uma vez mas que Minas Gerais estaria atrasada na municipalização do ensino fundamental então na minha avaliação mãos dadas é a primeira etapa virá a segunda etapa com os anos finais do ensino fundamental caso o projeto mãos dadas seja vitorioso e ao ensino médio nós enfrentaremos política de privatização que é o que já está acontecendo com três escolas piloto aqui na capital então o projeto mãos dadas podemos passar eu trouxe um contexto para nos lembrar como tem sido o contexto em relação são as matrículas e aos problemas que nós temos enfrentado vocês vão se lembrar que no primeiro semestre de 2019 o governo interrompeu o projeto de ensino integral nós terminamos 2018 com 112 mil estudantes matriculados o projeto foi interrompido em 2019 e com muito custo uma negociação de retomada parcelada no segundo semestre nós enfrentamos uma dinâmica de fusão de turmas nós acompanhamos escola que fechou 17 turmas e aí nós enfrentamos superlotação de salas de aula a própria comissão de educação visitou escolas aqui em Belo Horizonte e nós identificamos que embora o governo tenha dito que fez a busca ativa nós compararmos as matrículas de 2018 para 2019 quase 180 mil estudantes abandonaram a escola estadual então esses números eu os considero grave porque o discurso à época era de que o estado estava fazendo busca ativa e os alunos estavam voltando e a realidade foi um pouco diferente do discurso 2020 nós enfrentamos essa comissão aprovou inúmeros requerimentos contra fechamento de escola de turma de municipalização final de 2020 várias audiências públicas sobre o mesmo assunto porque houve uma centralização das matrículas conforme a gestora no áudio está dizendo porque é ela que autoriza a escola estadual a receber ou não a matrícula não é a escola não é a escola a partir da realidade dialogada com o município e essa centralização de matrículas fez com que nós tivéssemos aí fechamento de várias turmas e enfrentamos a discussão do fechamento de escolas 2021 vem o processo organizado que é exatamente essa transferência dos anos iniciais do ensino fundamental para os municípios chamado projetos mãos dadas aqui é o nosso primeiro problema inacreditavelmente o governo eu não sei se ele esqueceu eu ainda estou com essa dúvida mas nós temos uma legislação que regulamentou o artigo 197 da constituição do estado quando a municipalização foi estabelecida lá na década de 90 é o processo de municipalização não de descentralização das matrículas e aí na época foi aprovada uma lei que é a 12.768 que estabelece uma regra que essa transferência tanto do ensino pré-escolar quanto fundamental então inclui os anos iniciais depende de lei municipal autorizativa ou seja ela precede a assinatura do termo de adesão e tem que ter avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar no município projeto mãos dadas do governo Zema não considerou essa legislação nós temos mais de 500 termos assinados nossa experiência conversando nos municípios maioria das câmaras municipais não aprovaram e portanto isso está sendo feito a revelia da legislação estadual e das próprias câmaras municipais ali é o que é o mais absurdo do processo projeto mãos dadas era um powerpoint projeto mãos dadas era isso aqui era um powerpoint era um powerpoint que era apresentado para os prefeitos em reuniões fechadas sem participação da comunidade sem participação dos diretores de escola que sequer foram comunicados que as suas escolas estariam sendo alvo dessa descentralização de matrículas então por muito tempo o projeto foi um powerpoint esse powerpoint aqui aí o powerpoint previa assinatura do convênio fases o projeto é implementado governo com prefeitura depois depois de tudo acertado lá no segundo semestre a comunidade seria informada não tem consulta não tem um processo democrático tem um momento que a comunidade será informada do que aconteceu e de modo está ali de novo não cumprindo o que uma lei estadual já estabelece sobre a descentralização das matrículas podemos seguir bem ali é para a gente ter a dimensão do que a gente está falando gente nós estamos falando que o estado tem 1 milhão 854 mil matrículas sendo que o ensino fundamental 1 milhão e 38 mil matrículas os anos iniciais que é o alvo desse primeiro momento que é o mãos dadas 330 mil matrículas envolvendo aí 442 municípios mineiros mas o projeto do governo é o ensino fundamental então nós estaríamos falando de mais de 50% da rede estadual sendo repassada para os municípios ali uma observação que ninguém falou ninguém que eu falo do governo a taxa de atendimento escolar na educação infantil de minas gerais de 0 a 3 anos é de 26% de 4 e 5 anos 86% ou seja as mãos dadas que deveriam ser dadas aos municípios deveria ser para que nós alterássemos esses vergonhosos dados em relação à educação infantil e não a transferência do ensino fundamental como o governo está propondo podemos? bem cada vez que a gente conversa essa lista aumenta e vamos à realidade dos fatos primeiro o aumento das matrículas no município vai impactar na estrutura das escolas no número de profissionais e vai precarizar o trabalho na rede municipal levantamento feito pelo DIESE todos os municípios terão déficit ou seja o município investe mais por aluno do que o estado por uma série de fatores que a gente pode ter uma audiência pública para falar sobre isso então para o município manter a qualidade hoje ofertada o que ele vai receber de recursos não será suficiente então ele vai ter que aportar recursos do tesouro municipal para manter o que hoje ele oferta de qualidade na educação o segundo ponto é a demissão os servidores designados serão sumariamente demitidos agora e quando os servidores efetivos voltarem depois eles ficarem emprestados e aqui vamos voltar a realidade ninguém pode garantir que o servidor efetivo fique no seu município porque pode não ter vaga para esse servidor efetivo se nós estamos falando de um servidor efetivo que tem como nível superior o nível superior que é o exigido para os anos iniciais ele não terá a habilitação para os anos finais ou ensino médio então em várias superintendências é dito que esses servidores terão um prazo para fazerem uma nova graduação essas coisas que não são colocadas aqui ao vivo mas que são ditas lá na ponta então os servidores efetivos eles têm um impacto na sua vida e os servidores designados são sumariamente demitidos e a disjunção dos servidores efetivos é só dos professores porque os demais cargos administrativos da secretaria não tem a disjunção eles imediatamente estão realocados seja no município seja fora dele porque eles estão realocados onde tem vaga a possibilidade de comunidades escolares ficarem sem atendimento no seu território o exemplo do diretor de escola que participou aqui conosco do Carlos Drummond em Betim só tem a escola dele na comunidade atendendo os anos iniciais o estado vai tirar os anos iniciais da escola que ele é diretor as crianças ficam sem atendimento naquela região porque não tem uma escola municipal naquela região e portanto o deslocamento as condições enfim o impacto na vida dessa comunidade escolar que deixa de ser comunidade porque passa a ser distribuída e ao longo de onde tiver vaga afeta os profissionais das escolas não há um documento garantindo o direito dos profissionais tem discurso mas não tem um documento projeto de lei que está aqui na assembleia não garante direitos o powerpoint da secretaria não garante direitos a gestão democrática que é um princípio constitucional foi rasgado não é? porque não tem nenhum processo democrático conforme todos ou maioria dos convidados já explicitaram aqui comunidade escolar não é envolvida pais alunos profissionais não tem nenhum protagonismo na definição da sua vida da vida da escola e do futuro do seu futuro de atendimento à educação repito o cronograma do governo é que a comunidade será informada falta transparência não tem transparência as pessoas querem saber qual é a proposta para o prefeito não tem agora recentemente a secretaria lançou um site um hot site não tem uma informação do que está sendo ofertado para cada município eu acompanhei o município foi ofertado 4 milhões aqui hoje foi dito que foi ofertado 4 milhões para outro município se são 4 milhões para todos os municípios a conta nem vai fechar mas a gente não sabe o valor não sabe qual é a contrapartida não tem transparência no processo é evidente que impacta na nomeação de concursos públicos porque o estado está diminuindo o número de profissionais porque está diminuindo a prestação de serviços na educação básica o estado vai causar o déficit de mais de 1 bilhão de reais o Diego já trouxe essa informação não vou me deter nela todos os municípios assumem mais matrículas do que o número o aumento proporcional de recursos do Fundeb e aqui vale uma questão importante eu acompanhei a apresentação do governo na Câmara Municipal de Ouro Preto o governo tenta vincular aumento de recursos do Fundeb recursos relacionados à alimentação escolar recursos relacionados ao ICMS como se fosse fruto de mãos dadas não é verdade o aumento dos recursos do Fundeb vem por uma nova legislação que nós conquistamos apesar do governo Zema que não se mobilizou que não atuou para que o Fundeb fosse garantido na Constituição lamentavelmente vergonhosamente o governador meu Zema é um dos poucos governadores que não se manifestaram pela defesa do Fundeb permanente na Constituição mas agora pega o recurso do Fundeb e tenta dizer que está vinculado ao mãos dadas o que não é real e compromete o atendimento da educação infantil nos municípios não está universalizado o Estado vai ter que aportar recursos para as matrículas que ele está recebendo não tem condições dele ampliar o atendimento que em muitos municípios acontece em casa alugada acontece em não tem unidades municipais de educação infantil você tem uma situação completamente precária e o Estado deveria dar a mão aos municípios para resolver essa situação e não é o que está acontecendo podemos aqui eu quero eu quero esclarecer projeto de lei 2.657 de 2021 que o padre Mateus se referiu pensem o projeto mãos dadas ele foi lançado no dia 3 de março é e mais de 500 termos de adesão já foram assinados projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema que institui o projeto mãos a obras foi recebido aqui na Assembleia no dia 28 de abril então o governo atuou só com o powerpoint do dia 3 de março a 28 de abril quais são os objetivos do projeto para a gente impedir para a gente compreender porque que ele veio parar aqui na Assembleia primeiro projeto é impedir que as câmaras municipais tenham o poder de autorizar ou não a descentralização das matrículas conforme determina a lei estadual 12.768 está escrito no projeto que o projeto mãos dadas embora tenha como objeto a descentralização das matrículas não se aplica a ele a lei estadual que regulamenta a descentralização das matrículas que a 12.768 esse é o objetivo do governo que a municipalização aconteça sem que as câmaras municipais possam debater autorizar ou não que o prefeito assine e regularizar na gente porque os prefeitos foram induzidos a erro assinaram um documento sendo que você tem uma legislação estadual que diz que eles não poderiam fazer adesão sem prévia prévia quer dizer antes sem prévia autorização da câmara municipal de fato tem um problema porque o estado induziu a erro muitos municípios e acrescentar o projeto vocês pensem a proposta é tão sem planejamento de médio prazo que nós aprovamos no final do ano passado o plano no ano passado o plano plurianual votado em 2020 que é o PPAG não consta no PPAG e o projeto de lei pede para que o mãos dado seja acrescentado tem contradições o projeto fala que o projeto de lei que está na assembleia propõe 12 meses os termos de adesão assinados estão assinados com validade de 60 meses o estado garante incentivo financeiro isso está no powerpoint isso está em todo discurso mas no projeto de lei condiciona a ter disponibilidade financeira a gente sabe o que significa isso o mas que é exatamente a justificativa para o recurso não chegar na ponta afirma que quer garantir a participação da comunidade escolar na aplicação dos recursos isso está em um dos artigos mas ignora ignora a comunidade na definição do atendimento da educação em seu território pode passar e aí o que é fantástico porque na justificativa do governador Romeu Zema ele fala do plano estadual de educação que o projeto mãos dadas estaria em consonância com o projeto aí eu fui lá resgatei a lei 23.197 aprovada em dezembro de 2020 de fato o artigo oitavo do plano estadual de educação fala que o estado atuará em regime de colaboração com a união e os municípios visando ao alcance das metas e implementação das estratégias e aí o plano que é uma lei estadual estabelece que tem que ser criada uma instância permanente de negociação cooperação e pactuação entre o estado e os municípios para o desenvolvimento conjunto das ações em prol da educação não existe essa instância permanente de negociação todos nós sabemos disso então mais um dispositivo legal que o governo Zema descumpre com o projeto mãos dadas e aí eu peguei a primeira meta primeira meta do plano estadual é a universalização da educação infantil na pré escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliação da oferta da educação infantil em creches de forma a atender 50% das crianças de 3 anos até o final da vigência e aí vem a colaboração com os municípios na definição das metas de expansão de suas redes públicas o estímulo ao acesso à educação infantil em tempo integral com atendimento em espaço adequado quer dizer a primeira meta do plano estadual de educação que prevê exatamente a obrigação do município com a universalização da educação infantil o estado nada propõe porque o objetivo dele não é exatamente a colaboração com o município mas é se ver livre é se desfazer das matrículas do ensino fundamental podemos? eu vou passar esse aí rapidinho porque esse é um projeto de lei que eu apresentei para garantir a escuta da comunidade e está disponível no site da assembleia é o 2.617 podemos? podemos? aqui é para a gente lembrar de um governo que fala que precisa ter dinheiro para investir no ensino médio 2019 o governo investiu 20% em educação deixando de investir 2,6 bilhões de reais 2020 deixou de investir 2,6 bilhões de reais nós temos mais de 5 bilhões de reais que deixaram de ser investidos dos 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino e de 2019 2020 deixou de investir 305 milhões de reais da cota salário educação em educação porque a quesia agora está sendo utilizada como também instrumento para convencer os prefeitos que eles receberiam recursos da quesia se aderirem ao projeto mãos dadas acabou não acabou? acho que tem uma contradição para finalizar eu escutei aqui que é preciso que os municípios recebam os anos iniciais para que tenhamos mais vagas no ensino médio e para que tenhamos estrutura física para atender o ensino médio aí se eu pego o powerpoint da secretaria de estado da educação o powerpoint da secretaria coloca entre entre aquilo que é atrativo benefício para municípios vocês puderem mostrar aqui tem três tabelinhas um benefício para os municípios é a seção de aproximadamente 400 imóveis como é que está faltando imóvel para estudante de ensino médio e um dos atrativos do governo do estado para o prefeito assinar o mãos dadas é o a seção de 400 imóveis então essa conta não fechou de que precisa de espaço físico para os estudantes para que os estudantes do ensino médio tenham acesso enfim a situação eu acho gravíssima não teve seminário os diretores de escola não foram informados sequer pelas superintendentes regionais de ensino que a sua escola poderia ser alvo de municipalização as comunidades não souberam um processo autoritário um processo extremamente violento desrespeitando as comunidades e eu sintetizo essas considerações é por isso que eu me posicionei e tenho feito debate contra esse projeto porque ele não atende as demandas dos municípios é o estado se desobrigando do ensino fundamental e não demonstrou para ninguém o que vai investir no ensino médio gente ele quer melhores condições para investir no ensino médio não tem estudo hoje era o dia me perdoem e assim eu vou terminar hoje era o dia para a secretaria apresentar o projeto a secretaria não apresentou o projeto eu participei de audiência pública em câmaras municipais onde o representante da superintendência apresentava o projeto esse projeto não foi conversado em lugar nenhum no momento que a comissão que tem a obrigação de discutir educação chama o debate o projeto não é apresentado o projeto é trazido considerações é trazido ah estão dizendo por aí a gente tem que esclarecer não foi apresentado um estudo não foi apresentado um processo não foi apresentada essa discussão do ensino médio não foi apresentado o projeto de lei sobre o ICMS na educação conforme foi dito não tem esse projeto aqui na assembleia não não tem esse projeto de mais ICMS para educação aqui não não chegou até o momento não então esse era o lugar e o momento para que o debate sobre o projeto mãos dadas fosse apresentado à sociedade porque fora aqui e fora as câmaras municipais que estão chamando para se a responsabilidade e realizando audiências públicas não há debate com a participação de ninguém nos municípios a gente não tem acesso aos termos que estão oferecidos pela secretaria ao prefeito quando a gente pede a fala que não pode ser divulgado então assim é um processo gravíssimo é um processo que induziu os prefeitos a erro a assinar termos de adesão sem valor esses termos de adesão não valem nada porque descumpriu uma lei estadual aí manda um projeto para cá para tirar o direito das câmaras municipais discutirem a vida do seu município e se eles querem ou não essa municipalização então a situação é de tamanha gravidade que acho que a audiência vai cumprindo a sua função do debate mas que a secretaria não trouxe as informações não apresentou o projeto não tem projeto mãos dadas no orçamento tem o atendimento aos municípios como é aprovado em absolutamente todos os anos porque a gente supõe que o estado fará políticas em acordo com os municípios não tem política construída com os municípios o áudio da gestora lá de Araçuaí demonstra que quem não aderir ela vai punir ela vai punir porque para ela virou uma questão de honra o município ser obrigado a aderir ao programa mãos dadas que não está dando a mão para ninguém não está dando a mão para ninguém e eu vou finalizar com a frase que eu escutei de uma professora de uma das escolas a serem municipalizadas em Betim sentimento da traição as professoras com salário atrasado morrendo de covid pegaram do dinheiro delas para comprar computador telefone pagar internet fazer da sua casa um local de trabalho um ano de pandemia trabalhando mais do que trabalhou antes da pandemia e com tudo isso o governo apresenta um projeto que não conversa com ninguém porque não conversou com ninguém então essas são as minhas considerações como proponente desse requerimento que deu origem a essa audiência e passo na sequência a palavra para o professor Cleiton que também é membro efetivo desta comissão boa tarde presidenta boa tarde aos demais deputados e deputadas se fazem presentes nessa audiência todos os convidados que me antecederam também deixei para falar nesse momento para manifestar porque eu acho que essa é uma audiência onde a gente tinha mais que ouvir do que fazer as nossas manifestações mas não tem jeito depois de tudo que a gente escutou depois de tudo que a gente ouviu e também algumas pesquisas que eu fiz em relação a esse mesmo processo ocorrido em alguns outros estados interessante que em Minas Gerais durante muito tempo essa palavra esse termo municipalização ele saiu de moda e de repente nessa legislatura senhora testemunha deputado Betão que está aí também quantas audiências nós fizemos já em relação a essa temática porque em alguns lugares esse processo do mãos dadas hoje ele foi antecipado é interessante que esse termo usado em outros estados como descentralização desconcentração tem estado que usou consenso do processo de municipalização invariavelmente se apresenta como processo de democratização e de maior racionalização do ensino mas nós sabemos que na prática as coisas elas não são bem assim e que a simples administração local do ensino ela não traz implicação efetiva em democratização e pode até mesmo ser oportunidade de exercício de formas mais duras de coerção sobre o processo educativo e sobre o magistério nesse quadro em que a municipalização do ensino se transformou de certa forma numa bandeira de participacionismo vou usar esse termo do que num projeto educacional é preciso um esforço no sentido de impedir que a exploração política desse tema nos conduza ao que eu vou chamar de um desmantelamento não seletivo e por isso mesmo pouco racional do sistema estadual do ensino do que a gente chamava antigamente de primeiro grau municipalização do ensino eu trago essa reflexão aqui até um pouco técnica é apenas uma expressão abstrata e nessas condições nada indica que deva provocar reações de apoio de desaprovação mas que precisa se indicar claramente quais são os problemas que se pretende resolver com essa política municipalista em educação e a senhora excelência presidente dessa comissão muito bem questionou onde está o projeto que nos indica isso sem isso as retóricas pró-municipalização são inteiramente vazias não obstante esse tecnicismo de que se reveste esse projeto e eventualmente pode até fortalecer ensejar o que a gente sabe que vai acontecer são prejuízos enormes à causa educacional e aí interessante eu quero chamar a atenção para um discurso que está sempre em voga aqui da questão constitucional dessa medida nós sabemos que é um prazo dois mil e vinte e três mas eu chamo atenção professores e professoras educadores educadoras deputados e deputadas no que diz respeito a esse processo tanto a constituição federal quanto a estadual elas são ambíguas há uma ambiguidade no que diz respeito a essa temática e por isso eu não tenho dúvidas de que quando esse prazo que está se dizendo fosse para ser cumprido nós teríamos muito debates ainda para serem feitos por conta repito da ambiguidade do texto tanto da constituição de 88 quanto da nossa constituição estadual o que tem provocado inclusive na parte legal uma confusão enorme em relação a esse tempo nós estamos vivendo um momento histórico na política educacional mineira onde tenta-se modificar radicalmente a natureza das relações entre a esfera executiva estadual e os municípios porém uma conjuntura nem sempre favorável para que essa chamada descentralização ela seja bem sucedida como alguns dados que foram apresentados aqui esse convênio essa municipalização atinge municípios de pequeno médio e grande porte com capacidade fiscal administrativa eu quero chamar atenção para isso que eu vou falar aqui agora e eu queria que fosse objeto de reflexão nós temos nesse momento vou repetir o que eu estava dizendo uma preocupação com digamos essas especificidades do estado de minas gerais são vários municípios impactados municípios de grande porte municípios de médio porte municípios pequenos com perfis políticos partidários cobertura de ensino fundamental totalmente diferentes entre si tendo construído ao longo da sua história mecanismos de participação da população também diferenciados essa engenharia operacional em curso desconsidera o processo do mãos dadas desconsidera peculiaridades culturais peculiaridades demográficas peculiaridades socioeconômicas das comunidades escolares dos municípios mineiros o que nós temos deputada Beatriz Siqueira é um mosaico fragmentado que nós poderíamos dizer que originam não um processo de municipalização mas vários vários processos de municipalização ao desconsiderar as especificidades do Estado de Minas Gerais de um lado nós podemos dizer que há um discurso que enfatiza a necessidade de se desmontar o aparato burocrático que alguns consideram ineficiente centralizado da educação mineira nós também temos aqui por outro lado que olhar os limites e a complexidade dessa engenharia institucional que não podem colocar em risco os mecanismos estabilizadores da própria gestão do sistema e esse processo não pode ser construído na base da negociação que não é como foi demonstrado aqui favorável ao poder local estamos vendo uma secretaria que nos apresenta um falso pressuposto de que o Estado não tem mais nenhuma responsabilidade no tocante oferta do ensino fundamental essa eu considero uma interpretação enviesada para atender nesse momento aos interesses de um Estado que quer se desvencilhar de parte das escolas estaduais e com isso reduzir as despesas no campo da educação não é de hoje que essa comissão ela tem apontado que nessa crise nós temos um governo que tem sido o tempo todo um governo contrário ao próprio Estado desmantelando mecanismos estruturais que poderiam resolver essa crise que se prendem ao discurso de ausência de novas receitas que são duradouras e sustentáveis de um Estado que sufoca que arrocha o servidor público que desmonta o parque científico estadual e busca repito se desvencilhar de compromissos dos quais esse Estado não pode se livrar o reconhecimento que esse processo de municipalização do ensino em Minas vem sendo marcado que eu vou chamar aqui de uma racionalidade econômico-financeira excludente inspirado por uma lógica do mercado torna difícil negar esse caminho da descentralização como uma estratégia potencialmente capaz de se livrar de uma verdadeira experiência democrática isso significa portanto considerar o financiamento e a gestão da educação municipal como face de uma mesma moeda a serem redesenhadas por políticas que realmente levem em conta regional e localmente o atual quadro de desigualdade socioeconômica vivida por esse Estado a municipalização como hoje é apresentada a existência de uma intensa divisão técnica e política do financiamento de gestão e educação básica nesse país e esse projeto vem totalmente desassociado daquilo que é necessário no pacto federativo nas relações entre município e Estado de um espírito de solidariedade de colaboração que marcam significativamente os avanços legais da constituição de 88 da LDB de 96 na verdade quando a gente olha esse projeto não deveria se chamar de mãos dadas e sim de mãos desconectadas até porque nós estamos num momento acho que nós tivemos um problema de conexão com o deputado professor Cleiton eu vou passar para o deputado Betão na sequência a gente volta para o professor Cleiton fazer continuar suas considerações deputado Betão vice-presidente da nossa comissão de educação ciência e tecnologia com a palavra obrigado presidenta só um minuto deputada voltou aqui meu sinal o professor Cleiton acho que voltou Cleiton você nos escuta recolhei que tem sim então te retorno a palavra para você continuar eu só vou eu só vou encerrar eu só quero fazer uma proposta já falei tudo que tinha que falar presidente uma proposta de encaminhamento de um requerimento dentro desse dessa última fala que eu trazia aqui dessa diferença entre gerir decidi gerir decidi dizer e fazer dessa questão para a gente refletir a minha proposta ela é muito concreta eu queria só dizer o seguinte que essa comissão está fazendo o que muita gente não fez eu quero me dirigir se tem algum prefeito nos ouvindo eu disse para ele prefeito eu não acho nada eu queria que o senhor consultasse a comunidade escolar é ela que precisa ser consultada é ela que vai dizer para o senhor o que que ela pensa sobre isso é ela que será diretamente impactada o meu processo de encaminhamento eu acompanhei muito atentamente a toda a audiência deputado vi o brilhante trabalho que foi feito pelo Tiesi deputado Betão mas eu queria que nós encaminhássemos gostaria de chamar os deputados que estão aqui para assinar comigo o requerimento para que o tribunal de contas do estado de Minas Gerais nos traga a sua palavra oficial dos impactos que serão trazidos para os municípios mineiros com adesão ao projeto Mãos Águas temos que levar também em consideração uma coisa é que muitos municípios hoje estão com a sua previdência totalmente quebrada a pergunta que eu faço aos prefeitos eles já pensaram o que vai ser lá na frente porque ao municipalizar as escolas os professores designados serão demitidos e consequentemente terão que fazer um processo em pouco tempo de concurso público mas nós sabemos que hoje vários municípios estão impedidos porque os seus déficits atuariais são enormes gostaria também de um levantamento por parte do tribunal de contas do estado dos impactos atuariais que virão com adesão ao processo conhecido agora como mãos dadas obrigado deputado desculpa e por me alongar obrigada deputado professor cleiton nós faremos os requerimentos professor cleiton e votamos na nossa próxima reunião na quarta-feira pode ser que aí nos dá tempo inclusive de pensar outras medidas solicitações de documentos de estudos que precisam chegar à comissão de educação professor deputado betão com a palavra obrigado presidenta gostaria de convidar de congratular com a presidenta Beatriz cerqueira deputado professor cleiton e todos todas as convidadas aqui que participaram dessa audiência e também aqueles que estão nos vendo e ouvindo pela tv assembleia eu vou procurar ser breve presidente presidenta porque já pelo andar da hora aqui eu pretendo fazer uma fala no plenário da assembleia que já deve ter se iniciado mas de qualquer forma é inquestionável a importância desse debate e eu verifico que é o jeito como foi adotada essa política é o jeito novo de governar sem debate com a sociedade como está previsto na constituição e mais uma vez um assunto tão polêmico ser apresentado no meio de uma pandemia da covid-19 que dificulta a participação das pessoas e que dificulta também o entendimento por parte das prefeituras do que está acontecendo então eu recebi aqui uma cartilha é praticamente uma cartilha a proposta que é enviado para as prefeituras são centenas dezenas centenas de professores mandando mensagens a deputada Beatriz e o professor Cleito também deve estar recebendo aos milhares para tratar de estar preocupados com essa situação e os dados apresentados aqui são são dados impressionantes da forma como está sendo feito esse programa os números que o Diego o representante do Diese apresentou são muito robustos muito robustos eu gostaria até a próxima reunião da comissão que os representantes do governo pudessem contestar esses números porque é um prejuízo para as prefeituras e para o Estado também então eu acredito que as prefeituras não tem todas as informações para poder assinar esses termos que está sendo feita com as superintendências com o Estado aqui na 18ª presidente especialmente em Juiz de Fora a prefeita Margarida Salomão já disse publicamente numa reunião que não vai aderir a esse processo a esse procedimento e nos causou estranheza porque também chegou ao nosso conhecimento que algumas pessoas alguns gestores da superintendência da 18ª pressionando as diretoras das escolas aqui em Juiz de Fora são oito escolas se não me engano pressionando as diretoras a aceitar e nas demais cidades da regional da superintendência aqui na nossa regional então pelo debate apresentado pelos números eu fico aqui com uma frase da professora Annalise eu achei muito pertinente que é um ajuste fiscal que está sendo feito aqui no estado de Minas Gerais em cima da educação um ajuste fiscal entregando para os municípios e o estado se desresponsabilizando soma-se a isso àquele projeto piloto o projeto somar que vai entregar três escolas da região metropolitana para uma organização social a iniciativa privada não sabe muito bem o que é para administrar as escolas então é uma situação muito preocupante e que estranha realmente o fato de nos passar por um debate é um cumprimento deputada Beatriz Serqueira a senhora por ter feito esse requerimento porque é a primeira vez que nós estamos podendo debater e obter tantas informações para que a gente possa repassar para as diversas cidades que estamos chamando e tentando fazer essa discussão e a preocupação que as pessoas têm os dados do de EESE e esse relatório que a senhora apresentou é muito útil para a gente poder repassar as informações para as secretarias municipais de educação para as escolas para os trabalhadores da educação principalmente que vão ser muito atingidos com esse projeto que está sendo apresentado eu fico imaginando algumas escolas aqui algumas cidades aqui próximas de fora estão entre as quase 500 cidades muitas delas tem uma escola estadual e com certeza o servidor efetivo ele vai ter que se mudar ou viajar para poder garantir a sua carga horária o seu cargo no estado de Minas Gerais então presidente são essas minhas palavras e espero que a gente possa dar prosseguimento a essa discussão porque eu acho inadequado realmente todo esse procedimento ser feito no meio da pandemia me lembra muito a reforma da previdência do estado de Minas Gerais que o governo Romeu Zema enviou para a assembleia legislativa logo lá no início da pandemia uma assembleia fechada sem que os sindicatos os principais as principais pessoas que seriam serão afetadas pudessem estar participando presencialmente desse debate então é realmente um formato de governo que não condiz para o processo democrático obrigado presidente a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por até duas horas todos os nossos convidados convidados falaram todos os deputados que solicitaram a palavra falaram quero também registrar que esteve conosco a deputada estadual Leninha vice-presidenta da comissão de direitos humanos aqui da assembleia e diante agora de todos os convidados a terem se manifestado todos os deputados também nos foi pedido a palavra para considerações a patrícia e o Igor da secretaria de estado da educação então vou passar a palavra para a patrícia na sequência para o Igor e ao final então a gente vê os encaminhamentos necessários obrigada deputada Beatriz Perqueira no sentido de prestar um serviço e prestar as informações mais assertivas possível diante de tudo que eu ouvi aqui e de dados inclusive trazidos pela excelentíssima deputada Beatriz Perqueira eu inicio do final para o início talvez não consiga fazer toda a contemplação de cada ponto trazido aqui mas inicialmente deputada Beatriz não teria como termos mais de 437 termos assinados pelas prefeituras uma vez que se totaliza em 437 municípios que hoje o estado atende aos anos iniciais do ensino fundamental então essa informação não procede não temos mais de 500 termos de adesão assinados pelas respectivas prefeituras e uma outra informação muito importante que eu trago em correção a dados também apresentados aqui é que o termo de adesão é uma sinalização do prefeito pela adesão ao projeto ele se manifesta pelo sim através de um protocolo de intenções o próprio termo de adesão ele traz a seguinte informação de que esta manifestação tem que ser submetida ao poder legislativo municipal respeitando obviamente a lei estadual 12.768 de 98 esta gestão ela não se propõe descumprir nenhuma lei nenhuma instrução muito pelo contrário esta gestão cumpre submeter toda ação à luz das legislações no caso constituição federal LDB e lei estadual 12.768 além de todas as instruções legislações orientações correlatas então não vamos aqui né disseminar uma informação inverídica porque isso sim inviabiliza a decisão do poder executivo municipal por isso eu trago essa informação eu não sei de onde né tanto a excelentíssima deputada quanto o senhor Diego Severino trago que nós apresentamos apenas as receitas aos municípios claro que não nós apresentamos com muita prudência receitas estimando um percentual 5% para baixo e despesas estimando os gastos que geralmente são maiores assumidos pelo estado no atendimento com todos esses estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental todo prefeito teve a oportunidade de conhecer a estimativa das receitas a estimativa das despesas e o saldo positivo final considerando que nós iniciamos o diálogo com os municípios prioritários que são 279 municípios então vamos aqui trazer clareza né quando nós optamos por não projetar a apresentação que a excelentíssima deputada tem em mãos impressa foi estimando pela importância da escuta foi muito importante ouvir cada ator aqui nesta audiência para que a gente pudesse esclarecer ponto a ponto então senhor Diego Severino o detalhamento de receitas e despesas que nós trazemos ao município é especificamente do município o senhor traz um montante de informações né no grupo geral que não traz clareza a cada senhor prefeito e prefeita nós nos baseamos em dados oficiais né com relação aos dados do Fundeb apresentados divulgados pelo senado através também de um estudo minucioso do todos pela educação o estado não se basearia em informações que não são oficiais os recursos eles serão repassados os recursos que o estado propõe repassar para investimento na infraestrutura do município através da celebração de convênios esta é a garantia que trazemos e são recursos já previstos na nossa lei orçamentária anual né eu percebo que o senhor o padre Mateus ele traz para a gente que dedicou né muitas horas em leitura para encontrar a possibilidade legal para que o estado viabilizasse essa descentralização de recursos ao município eu facilito aqui senhor é dizendo e esclarecendo que o plano plurianual de ação governamental por meio do programa de atendimento aos municípios e lei orçamentária anual de 2021 através do programa 106 ensino fundamental traz a fundamentação necessária para que o estado oferte como muito bem a deputada Laura trouxe essa possibilidade de investimento na infraestrutura dos municípios que não a tem e faço uma atenção especial que o projeto não vincula repasse de recursos federais como benefício do projeto ele apenas explicita que esse recurso estará disponível porque se estado não repassa no ano de transição nós responderemos por isso como gestões passadas estão respondendo não é verdade então o estado apenas traz os números para facilitar o entendimento dos prefeitos e secretários municipais de educação nós não estamos dizendo que vão receber esses recursos em função do projeto né está muito claro também em todas as reuniões que promovemos houve aqui uma fala de que os seminários são com superintendentes não é verdade os seminários contam com a presença além dos superintendentes dos prefeitos secretários municipais e o amplo diálogo foi feito também com todos os segmentos que o subsecretário Igor trouxe no início da audiência né conselho estadual de educação undime uncmi amm promotoria a defensoria foi apresentada essa semana e fizemos enviamos o convite também para fepeng sindiute e adeong previsão da apresentação do projeto sexta-feira próxima segunda e terça da semana que vem estamos aguardando a confirmação de participação deste segmento né outra observação importante para o nosso gestor estadual Orgel é que como representante do estado o senhor deve ter conhecimento que as políticas públicas elas não podem estar paralisadas em função da pandemia a própria comunidade escolar anseia né para avanços na educação avanço em tudo que é qualidade para a educação o que o estado está primando com esse projeto é trazer maior qualidade no atendimento e nós não estamos inventando a roda nós estamos implementando a luz de uma legislação à luz de boas práticas à luz de bons exemplos para o estado de minas que nada avançou então aguardar por mais quantos anos para avançar nessa proposta já aguardamos muito a execução disso tem que se iniciar e todos os cuidados estão sendo tomados pelo estado para esse avanço nós não estamos propondo reuniões presenciais os nossos encontros claro obviamente são virtuais e o envolvimento da comunidade escolar ele deve ser feito no momento certo porque se nem o poder executivo municipal se decidiu para que levaremos o assunto para o diálogo se ali não haverá absorção pelo município então são alguns cuidados que eu acredito que na nossa fala devem trazer a clareza e a transparência do que se pretende a gente a gente não pode pressupor que as ações não condizem com os interesses da comunidade porque condizem sim como a excelentíssima deputada Laura trouxe é através das boas práticas da valorização desse atendimento é que o estado propõe o atendimento ao município e ceder prédios não é contradição porque os prédios que estamos propondo ceder para a absorção dos estudantes dos anos iniciais são condizentes com esse atendimento são escolas exclusivas de anos iniciais que já atendem atualmente essa demanda e nós estamos querendo dar condições ao município adequadas para a continuidade do atendimento então nós não estamos falando em transformar essas escolas excelentíssima deputada Beatriz Herqueira de anos iniciais em escolas de ensino médio porque o que faríamos com os alunos dos anos iniciais os direitos não podem ser paralisados em função de um ano pandêmico o estado está saindo da inércia com todo cuidado com muita propriedade para alcançar o avanço nos índices educacionais do município também o padre Mateus traz pra gente que em distritos com uma única escola como que o estado está pensando em repassar estamos pensando sim padre Mateus em repassar na melhor forma possível porque os recursos que estão disponibilizados é pra inclusive contemplar construções nesses distritos construções de prédios que possam absorver essa demanda com toda independência do atendimento ao segmento municipal trago também aqui a contemplação do porquê do porquê que o projeto foi lançado no dia 3 e porquê que nós iniciamos os seminários a partir do lançamento e com aquele segmento prefeitura e secretaria municipal como eu disse antes não haveríamos de chegar às comunidades antes do conhecimento dos senhores prefeitos antes do estudo dos senhores secretários municipais de educação de cada município portanto estamos trazendo esses dados e essas informações nesse espaço para o diálogo para que a gente não saia daqui com o entendimento equivocado a equipe aqui centralmente está organizada para o acompanhamento monitoramento e fiscalização das prestações de contas dos municípios que aderirem ao projeto e firmarem celebrarem convênios para o recebimento desse recurso a equipe está sim senhor Diego Severino preparada preparada para analisar cada prestação de contas e além disso apoiar os municípios em todo esclarecimento que necessário for para uma prestação de contas com êxito com qualidade e assertivamente então o que nós estamos fazendo aqui é trazer aos senhores que algumas informações que estão sendo disseminadas na nossa sociedade na nossa comunidade elas são equivocadas elas trazem o mal entendimento e portanto quantas audiências for necessário serem realizadas para que o estado esclareça que o projeto só traz benefícios nós estaremos firmes e presentes para prestar todos os esclarecimentos equívoco por equívoco tem que ser esclarecido porque o projeto não contempla exonerar professores isso é uma responsabilidade nossa qual que é o vínculo do professor designado com o estado até o término do seu contrato este professor se abre a ele notas oportunidades de contratação inclusive pelo município porque o professor efetivo repito aqui ele só sairá do município onde ele está lotado onde ele escolheu onde ele prestou o concurso se ele quiser se ele não quiser o estado está aqui oferecendo garantias garantias para que ele seja absorvido dentro do próprio município bom enfim eu acredito que o nosso subsecretário esteja também querendo aqui trazer né alguma informação que eu pela urgência né e entendo pelo período que se estende aí a nossa audiência devo ceder aqui a fala agradecendo já a oportunidade desses poucos esclarecimentos que eu trago para o bom entendimento de todos muito obrigada obrigada patrícia só ler o plano estadual de educação para identificar o quanto vocês estão descumprindo é só ler a legislação do piso salarial profissional nacional da categoria que vocês vão identificar o quanto vocês descumprem a legislação né então o powerpoint de vocês não apresenta em nenhum passo câmara municipal e vocês tanto e não querem que o município discuta quanto discuta através das câmaras que o projeto de lei que está aqui na assembleia faz exatamente isso diz que o mãos dadas não se aplicaria a legislação aí uma contradição né você está dizendo que as pessoas estão sendo orientadas mas o governo está tentando retirar por meio de um novo projeto de lei o direito das câmaras municipais optarem por esse processo de descentralização que está sendo chamado de mãos dadas então assim os passos do projeto estão descritos sim tem a assinatura de centenas de termos de cooperação nós tivemos o cuidado de fazer de contar e aí nós temos termos de primeiro de que são publicados são extratos inclusive a gente não sabe tudo que está sendo proposto não há transparência se qualquer cidadão do município quiser saber o que está sendo oferecido ninguém sabe porque vocês não disponibilizam essa informação para a sociedade para o controle social para todos que querem fazer o acompanhamento ou avaliar se vale a pena ou não o próprio processo que está sendo ofertado essas informações não são públicas e os extratos estão publicados aqui eu tenho todos aqui tenho as datas em que foram publicadas então eu como deputada estadual eu não me baseio na mentira foi exatamente o que você tentou argumentar que eu como deputada estadual estarei mentindo nas minhas afirmações eu não tenho como prática fazer isso então eu tenho aqui todos os extratos tenho os municípios que desistiram depois de terem assinado com vocês se esse não é o termo ao qual você está se referindo aí esse passo nem está aqui no powerpoint mas os extratos estão publicados e nós nos espantamos muito com a quantidade e há quanto tempo isso vem sendo publicado então desde março vocês estão trabalhando pela adesão vocês estão acrescentando reuniões projetos de lei agora porque viram a dificuldade de impor o projeto no município porque as pessoas estão debatendo o projeto no município então estão todos aqui porque eu faço o acompanhamento como professora a mentira não faz parte da minha forma de trabalhar não vou nem dizer como deputada como professora então essa sua insinuação não diz respeito à realidade vocês perderam uma grande oportunidade de vir à assembleia legislativa e apresentar o projeto vocês fizeram considerações teve uma apresentação eu já fui em câmaras municipais ouvi o representante de vocês que aí sim os representantes apresentavam o projeto era o momento de apresentar o projeto à sociedade mineira através do poder legislativo vocês abriram mão desse espaço que vocês teriam o tempo que vocês quisessem para apresentar como é o passo a passo a dinâmica porque está sendo proposto os números os estudos tudo isso poderia ter sido apresentado vocês não apresentaram nada vocês apresentaram considerações ao contrário de vocês para realizar essa audiência nós nos preparamos em respeito aos milhares de profissionais da educação em respeito às comunidades escolares que estão sendo afetadas um respeito que vocês não tiveram com as diretoras de escola que não souberam pela gestão da secretaria o que estava acontecendo souberam pela entrevista de prefeito souberam quando a informação estava circulando pela cidade então ao contrário nós nos preparamos nós buscamos informações nós buscamos a legislação todos os dados aqui são dados que são públicos porque são dados publicados pelo próprio governo do estado nós fizemos aqui uma exemplificação mas eu posso na próxima audiência trazer a tabela município a município aqui não são informações genéricas nós temos o número de matrículas o que vai ser com a municipalização o aumento disso no impacto no município o quanto de recurso do Fundeb ele tem o que ele vai ter de acréscimo e nós sabemos o custo aluno do município talvez vocês desconheçam essa realidade o custo aluno do município nos possibilita identificar como ficará a situação financeira do município com a entrada de mais matrículas todas as informações são públicas se vocês divergem dessa opinião é porque vocês tem informações que não são públicas porque número de matrículas recursos de Fundeb o per capita por aluno o custo aluno no município todas essas informações são públicas a tarefa foi organizá-la sistematizá-la e trazer para o debate então se os dados estão diferentes quer dizer que vocês trabalham com dados que não estão portal da transparência que não estão publicados pela Secretaria da Fazenda nos órgãos que são públicos e que nos dão essas informações nós temos muita responsabilidade no debate e nós nos preparamos para o debate nós nos organizamos para este debate porque entendemos a sua importância é a primeira vez em uma audiência que eu preparo uma apresentação tal é a gravidade do que nós estamos enfrentando então nós nos organizamos e nós nos preparamos porque eu tenho conversado com dezenas de diretores de escola participo de plenárias com 400 pessoas converso com colegiados escolares converso com vereadores converso com prefeitos e eles não têm essa clareza e essa transparência que vocês estão afirmando que tem sido diálogo com os municípios ao contrário nós temos enfrentado regiões inclusive que é uma pressão para que os municípios para que os prefeitos façam adesão e é injustificado a quantidade de extratos publicadas sendo que a legislação determina prévia autorização das câmaras municipais não tem um documento público um documento público dizendo que esse processo deveria ter sido feito e a gente só tem acesso ao powerpoint porque o restante pela ausência de transparência no processo nós não tivemos acesso nem o powerpoint só foi disponibilizado porque alguém que participou nos entregou porque nós não temos outras informações esta hoje era a oportunidade para que vocês disponibilizassem para os deputados e deputadas para que vocês trouxessem as informações é claro que a deputada Laura Serrano vai defender o projeto ela é vice-líder do governo nessa casa ela cumpre o papel político dela como eu cumpro o meu papel político mas vocês deveriam ter trazido informações ter trazido documentação que explicasse a magnitude a importância e o quão bom é o projeto conforme vocês avaliam que seja não só para os deputados da comissão mas ficaria disponibilizado para todos os deputados da assembleia vocês não trouxeram ao contrário nós trouxemos informações baseadas nos documentos que são públicos e que são disponibilizados para toda a sociedade a gente trabalha com os documentos sempre que são públicos e assim fazemos as nossas avaliações acho que o Igor também quer fazer suas considerações se algum deputado quiser fazer mais alguma consideração também para que nós possamos finalizar a nossa audiência e dar sequência a esse debate deputado professor Cleiton já sugeriu encaminhamentos deputado Betão também sugeriu encaminhamentos o projeto do governo do estado passará por esta comissão terá parecer nesta comissão então portanto nós temos a disposição de continuar debatendo esse projeto inclusive com a sugestão da professora analise que os fóruns os espaços de controle social também sejam chamados ao debate para que tenham acesso às informações informações que são públicas o único reparo que eu vou fazer e agradeço embora tenha sido chamado de mentirosa mas eu agradeço porque me deu a indicação eu vou colocar a fonte de cada informação os dados que são da Fundação João Pinheiro os dados que são microdados do Censo os dados que são do Portal da Transparência da Secretaria da Fazenda então eu vou colocar lá o Tesouro Nacional todos esses dados eles são públicos e agradeço porque esse comportamento da Secretaria me fez melhorar a minha apresentação de PowerPoint agora eu também tenho PowerPoint para apresentar passo para o Igor e na sequência a gente vê se os demais deputados querem fazer uso da palavra agradeço a oportunidade de fala pois bem queria iniciar dizendo que no momento democrático que vivemos nós estamos aqui na audiência pública é um momento democrático muito importante não vejo que perdemos a oportunidade não porque aqui nós escutamos muito né nós estamos escutando muito as comunidades e teremos novas audiências para apresentar também novamente esclarecer dúvidas tudo que for necessário mas já de antemão é necessário que façamos uma correção porque uma coisa é termo de multa cooperação cooperação senhora deputada a qual a senhora se dirige quando a senhora fala de 500 que estão publicados no IOF quando a gente fala de termo de adesão ao projeto mãos dadas é um outro documento é por isso que é só esclarecendo o ponto que quando a senhora coloca os 500 chama-se termo de multa cooperação este termo e na apresentação ficou confuso é só colocando este ponto e não é que a senhora esteja mentindo que eu sei que a senhora tem total lisura a senhora apresenta os dados de forma correta e com fontes eu sei que está no IOF não é uma mentira só uma questão de nomenclatura e aí eu trago que o momento o seu momento de diálogo não pode ser um momento de briga é um momento de construção me preocupa vocês sabem quando a gente tem um investimento em educação e conforme eu escutei aqui eu acho que nós não devemos defender projetos baseados porque eu sou vice representante do governo ou que eu sou da oposição projeto da educação ele tem que ser defendido porque ele traz benefícios para a educação desde o início colocamos aqui que o prefeito deve analisar a proposta e por isso demonstrar os dados minúcias a minúcias para o prefeito e depois ele levar a câmara dialogar com a sua comunidade que eu tive aqui o prazer de escutar o padre o padre me perdoe Matheus que ele colocou assim mas aqui não tem escola são salas de aulas que o governo aluga e que está pagando em dia o que não estava sendo pago antes que a prefeitura atende o aluno numa um prédio uma casa não sei alugada e quem sabe nós temos uma oportunidade diante do programa as mãos dadas dialogando com o prefeito que o senhor mesmo procurou o prefeito conversou com ele que eu sei disso e que também conversou com o superintendente Tiago da construção de uma escola para organizar a rede nós estamos falando de um debate de organização de rede é um debate de investimento na educação não existe nenhuma intenção de atrelar os repasses que já fazemos e eu digo aqui repassos de Fundeb de Iquese todos esses que são de nossa obrigação e que quando assumimos o governo existia um déficit que não foi repassado pelo governo estadual aos municípios e que nós tivemos que parcelar e estamos cumprindo com isso por isso que assim eu não posso atrelar que o programa mãos dadas ele esteja ligado a isso mas eu posso dizer que o governo do estado ele vem procurando com muita humildade com muita tranquilidade dar mãos dadas ao município sim quando ele honra até mesmo com repassos financeiros que não foram passados no governo passado que a gente sabe disso e faz o parcelamento e está pagando também quando no momento de pandemia nós conseguimos ofertar aos municípios ferramentas pedagógicas dentro do reampo com muita tranquilidade eu posso falar isso também posso dizer da construção de sistema unificado de matrícula estado e municípios juntos então estamos construindo sim investimento na educação de Minas muito sério às vezes os dados aqui colocados e não desmereço nenhum mas podem não trazer as realidades locais eu não posso pegar o investimento total e dividir por todas as cidades de forma igualitária nós sabemos que cada local tem sua especificidade nós sabemos que todos os pontos tem que ser trazidos e é por isso que é importante sabe dialogar diretamente com o prefeito da cidade com a secretária municipal eu tive a oportunidade daqui de escutar a fala da senhora Cirlene a secretária municipal que está lá negociando que está no processo de diálogo que está no processo de construção de investimento de absorção ela foi diretora da escola aqui doutor Lélio ela tem conhecimento da comunidade ela está dialogando com os professores e vendo a viabilidade não sendo viável não vai acontecer por isso que desde o início eu disse que é por meio de adesão como que eu coloco para uma comunidade um projeto que é por meio de adesão gerando às vezes ansiedade no momento de pandemia que eu acho que essa ansiedade ela vem sendo construída principalmente quando a gente escuta algumas falas de demissão demissão de quantos servidores precisaríamos desse número quantos servidores serão demitidos será que a gente consegue demonstrar para a população isso porque isso é uma ansiedade nós estamos falando que os designados durante este ano de 2021 terão seus contratos permanentes aqui não é eu me assusta quando a gente escuta essas colocações para eu não sei se a gente está tentando dificultar um investimento na educação das novas audiências estamos disponíveis temos um recurso aqui como foi dito pela deputada Laura Serrano do tesouro para investir na educação municipal como nunca foi feito como nunca foi feito tem algumas questões que são colocadas que me assustam às vezes que a prefeitura não vai dar conta que o prefeito eu tenho negociado com tantos prefeitos os prefeitos eu tenho conversado na verdade que nem é esse processo de negociação mas é um processo de diálogo com os prefeitos e eles colocam coisas assim precisa de uma quadra não dá isso aqui e a gente fala ok ok quando não dá não dá vejam que não são os 853 municípios vejam que temos uma lista de 200 qual que é o número 222 79 279 me perdoem aqui que são prioritários que a gente sabe que para ele é um ganho nós temos que conversar com esses municípios nós temos a perspectiva do novo Fundeb precisamos levar a realidade para esses municípios principalmente os 279 não podemos colocar todos no mesmo bolo que não estamos colocando todos no mesmo bolo sabe me coloco à disposição para que possamos aqui dialogar mais vezes em novas audiências é importante a participação dos fóruns como o professor da análise trouxe é importante a participação de todos quando a deputada BF Serqueira cita a possibilidade de convidar mais pessoas sem nenhum problema o diálogo ele não se finda as oportunidades não passam a verdade é que cada município está sendo tratado individualmente está sendo dialogado e respeitando as limitações locais temos sim arcado com o nosso compromisso educacional temos feito investimentos muito importantes na educação de Minas e vemos com o projeto mãos dadas que não é um projeto de mãos atadas não projeto mãos dadas para aqueles municípios que aderirem que julgarem por meio dos números e que podem também receber às vezes outros números para que possam comparar que isso é importante né que eles possam ter o ganho porque eu escutei muito pouco aqui a gente falar do aluno do estudante sabe eu penso no estudante que terá lá uma escola com atendimento mais especializado pelo cuidado a partir do município que já temos comprovadamente no meio de estudos que essa especialização da educação ela é importante o município está mais próximo o município conhece a realidade do estudante precisamos de pensar no estudante precisamos de pensar no servidor por isso nós soucemos um formato diferente do formato passado e eu vejo que muitas conversas elas estão gerando elas estão sendo colocadas como no formato passado e eu via muito no formato passado nós tivemos uma experiência em um município que o prefeito chegou a falar Igor eu recebi do governo um prédio se eu não me engano em 2018 um prédio com os alunos faltava esse apoio esse apoio de investimento mesmo esse apoio pedagógico por meio das avaliações que a gente já está ofertando continuaremos ofertando o apoio de capacitação dos servidores faltava então nós trazemos um novo formato nós trazemos um novo formato estamos dispostos a participar de novas audiências e agradeço aqui a oportunidade de fala neste final dessa audiência obrigado 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 Igor consulto-se deputado professor cleiton deputado betão querem fazer uso da palavra não deputado agora não obrigado obrigado deputado obrigado deputado professor cleiton não presidente acho que nós já debatemos exaustivamente eu espero que a gente tenha outras audiências como até foi proposto pelos representantes da secretaria acho que o assunto não se esgota aqui concordo com o Igor que a gente tem que conversar ainda mais ouvir outras outras vozes outras opiniões inclusive até porque tem um projeto em tramitação na assembleia e esse projeto vai chegar a nossa comissão nós tivemos representantes de algumas regiões do estado seria interessante a gente ouvir também outras regiões mas espero que como bem disse o Igor que a gente possa construir tudo na base do diálogo sem que a gente não ouça aqui que existem pessoas nessa audiência usando de mentiras como se dirigiu a representante da secretaria a senhora também essa provocação no bom sentido ao tribunal de contas para que o tribunal de contas enquanto órgão responsável por esse levantamento e diga de passagem é um levantamento muito fácil para o tribunal de contas em um tempo muito rápido nos entregar para que a gente tenha clareza dos impactos financeiros que eu acho que é o que se pautou aqui também muito nas nossas discussões também claro como professor a preocupação também do que vai acontecer com os nossos alunos e é por isso que eu volto a repetir que é muito importante a gente ouvir a comunidade escolar me tranquiliza desde o primeiro momento a fala de que tudo se resume num aceite do prefeito mas volto a repetir que os prefeitos precisam também ouvir as comunidades escolares nós temos aí uma preocupação e a gente pode voltar a debater isso no momento que em muitos municípios existe um grande distanciamento dos indicadores do estado e do município tem muitos aqui no sul de minas mesmo hoje eu estou em virginia estava vendo por exemplo você deve ter já a notícia disso de três corações os indicadores do estado superam em muitos indicadores do município de três corações então essa é uma preocupação que a gente tem que isso atinge diretamente o aluno e é uma preocupação que a gente deve trazer para o debate mas é uma audiência longa espero que a gente volte mesmo a conversar a dialogar que eu acho que é dessa forma que a gente constrói o melhor para todo mundo mas principalmente para aqueles que são o objeto da existência dessa comissão aqueles que bebem da educação que são exatamente as nossas crianças os nossos jovens adolescentes e é claro os profissionais de educação que também devem ser considerados o tempo todo obrigado presidente obrigada deputado professor Clayton quero agradecer a todos que participaram conosco desta audiência Patrícia de Sá Freitas e Igor de Alvarenga representando a secretária de estado Júlia Santana Ana Lise de Jesus professora da UFMG e coordenadora do fórum estadual permanente da educação Urgel Ribeiro da Silva conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Betim Jaqueline Ferreira especialista em educação da escola estadual Cônigo José Maria de Três Pontas Sirlene Aparecida Pereira professora da escola estadual doutor Lélio de Almeida em Poço Fundo padre Mateus Arantes professor de filosofia e sociologia da rede pública e privada Múcio Alberto Cordeiro professor e diretor estadual do CINJUT de Minas Gerais Andréa Mismoto Carelli promotora de justiça e coordenadora do PROEDUC Adriana Júlia promotora de justiça aqui representando Marcos Pereira Anjo Coutinho promotor de justiça Diego Severino Rossi economista e coordenador técnico do DIESE na subsessão do CINJUT quero dizer ainda que nós convidamos não pôde estar conosco a presidenta da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais a UNDIME a secretária municipal de educação de Oliveira Andréa Pereira da Silva e convidada infelizmente não pôde estar conosco quero agradecer então todos que estiveram conosco o deputado deputado Laura Serrana deputado Cristiano Silveira deputado Mauro Tramonte deputado professor Wendel além dos nossos professores deputado professor Clayton e deputado Betão que também estiveram estão conosco e participaram das discussões bem conforme o encaminhamento dessa audiência é clara a realização de novas audiências no sentido de que nós possamos aprofundar acho que o debate talvez por região conforme proposto pelo professor Clayton pode nos trazer mais elementos eu vou trazer o quadro município a município o que acrescenta de matrículas e o que acrescenta de recursos do Fundeb e o déficit do município em função das condições da audiência não seria produtivo uma apresentação de tantos municípios mas nós o faremos e disponibilizaremos também para os colegas parlamentares terem acesso a essas relevantes informações bem então quero agradecer quero dizer também que eu perdoo relevo o comportamento da representante da secretária de chamar uma deputada estadual de mentirosa no afã do debate a gente às vezes ou na ausência de argumento acaba tendo um comportamento assim espero que a secretaria venha melhor preparada tecnicamente para os debates de fato concordo com o Igor a audiência ela foi importante porque ela possibilitou um grande processo de escuta isso é verdade é a característica dessa comissão esse processo de escuta tanto é que as nossas audiências elas não são curtas exatamente porque nós fazemos esse amplo processo de escuta e dessa escuta espero que a secretaria de estado da educação possa rever uma série de comportamentos porque todos convidados aqui nós estamos partindo do pressuposto de que não só a presidenta da comissão não mente mas nenhum convidado aqui usa da mentira para fazer a sua intervenção todos trouxeram a sua realidade e uma realidade que deve ser considerada pelo poder público então feitas essas observações agradecer a todos que participaram conosco tem várias participações no chat dizer que a nossa próxima audiência a nossa próxima reunião de comissão será na próxima quarta-feira às 10 horas da manhã cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos pede desculpa a toda a equipe aqui da casa que nós atrasamos o almoço de todo mundo me perdão mas era um debate importante né gente algum lugar tem que ter debate como o governo não faz debate em lugar nenhum fez a discussão de porta fechada a gente faz a discussão de porta aberta então a comissão cumpriu um papel muito relevante porque foi a primeira vez que um debate público a nível estadual foi organizado e feito em Minas Gerais e também deputado professor Cleiton nós vamos convidar o governo do Ceará para também falar da sua experiência falar como na década ou durante os governos do presidente Lula e Dilma ao contrário de Minas Gerais que não aproveitou nenhum programa federal e portanto não melhorou a infraestrutura das nossas escolas estaduais no Ceará foi um período de grande ascensão das estruturas e das condições materiais de formação exatamente porque o Ceará junto com outros estados souberam aproveitar e fizeram adesão a programas federais importantes daquela época lamentavelmente Minas Gerais seguia numa lógica de uma disputa ideológica de um pré-candidato à presidência da república e portanto nada de Minas nada federal chegava a Minas ou quando chegava tinha que mudar o nome o programa jamais poderia ser federal isso explica em muito vários atrasos de infraestrutura no período em que vários estados incluindo o Ceará tiveram condições de grandes e importantes investimentos e quando nós trouxermos a experiência do Ceará também que é um modelo que está sendo colocado como referência eu espero que a referência salarial do Ceará de quase R$ 2.600 de remuneração para a jornada de 24 horas porque a gente fez a proporção também seja pago se nós estamos trazendo a referência de municipalização de um estado imagino que nós também queiramos trazer a referência de remuneração de gratificação de parcelas variáveis de recursos do Fundeb e também do investimento do mínimo constitucional que é outro debate importante que imagino que outros estados consigam cumprir o mínimo constitucional enquanto Minas Gerais fica na casa dos 20% deixando de investir por ano mais de 2 bilhões de reais então a experiência do Ceará será muito bem-vinda para que nós possamos entender como o estado de Minas Gerais e a sua rede de educação foi usada politicamente para que vários programas federais não chegassem ao nosso estado porque existia aqui um projeto de disputa nacional à presidência da república disputa que nos levou ao que nós estamos agora não é verdade a um genocídio cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos a presidência da ata